É que dada a procura que tivemos, e com naturalmente a permissão dos nossos convidados para este debate, vamos naturalmente fazer a gravação deste debate e depois procurá-la disponibilizar online através de umas ferramentas da Associação Portuguesa de Bibliotecários, Arquivistas e Documentalistas. Portanto, são cinco horas então, Manela, Zélia, Nuno, João, Miguel, Suzana, Prontos. Ok, não consigo ver o Nuno Marçal, ele está aqui na outra janela, mas estamos todos prontos. Ok, então muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao debate de Bibliotecas em Tempos de Crise, organizado pela BAD, a nossa Associação Profissional. Vivemos uma situação de exceção nas nossas vidas e naturalmente vivemos uma situação de exceção também nas bibliotecas, independentemente da sua tipologia, dimensão ou localização. A Associação Portuguesa de Bibliotecários, Arquivistas e Documentalistas não teve, obviamente, nenhuma hesitação em procurar reunir um conjunto de colegas, um conjunto de profissionais com diferentes experiências e com diferentes percursos profissionais para debatermos aqui o que é que é isso de bibliotecas em tempos de crise, de que forma é que as bibliotecas se posicionam, de que forma é que os seus profissionais naturalmente também se posicionam e mais importante que isso também, ou paralelamente a este assunto, de que forma é que o papel da biblioteca pode estar a mudar e aquela pergunta que nós temos tantas vezes, que é o que é que é uma biblioteca, quais são os limites que existem ou de que forma é que esta situação naturalmente pode vir a alterar-se. Para a nossa conversa de hoje, convidámos um conjunto de profissionais, que muitos deles vocês já conhecem, são colegas que partilham a sua experiência regularmente, quer em encontros e conferências, quer também através das redes sociais. Eu vou só partilhar aqui o meu ecrã convosco. Confirmem só por favor que conseguem efetivamente ver o ecrã. Podemos ver, Bruno. Ok, perfeito. Convidámos então para este debate o João Guerreiro, nosso colega amplamente conhecido neste momento a trabalhar em Sevilha, no Colégio São Francisco de Tapaula. Convidámos naturalmente também a Manuela Barreto Nunes, bibliotecária, professora universitária, com uma longa experiência não só em bibliotecas públicas, como também em bibliotecas de ensino superior, agora, novamente, nas bibliotecas públicas. Miguel Milos Correia, uma presença assídua também nas nossas redes sociais, porque o seu percurso quer pela Biblioteca Nacional de Portugal, quer também neste momento na Biblioteca da Nova School of Business and Economics. Nuno Marçal, o nosso bibliotecário ambulante no Bibliomóvel de Provença à Nova, que regularmente nos faz chegar também as suas aventuras, não vou dizer desventuras, mas os seus percursos por terras de Provença à Nova. Isélia Parreira também, com a sua presença sempre ativa nas redes sociais, neste momento diretora da Biblioteca Pública de Évora. A moderação desta sessão estará a cargo da minha colega Susana Lopes, Bibliotecária também na Universidade, na Faculdade, na Business School of Economics, e também, como eu, membro do Conselho Diretivo da Associação Portuguesa de Bibliotecários. Para este debate, e quando reunimos este conjunto de colegas que nas últimas semanas e nos últimos dias vinham a partilhar as suas dúvidas, as suas angústias, as suas interrogações, acabamos por tomar como ponto de partida uma intervenção que a Comissária Europeia para a Inovação, Investigação, Cultura, Educação e Juventude, a Maria Gabriel, no final de 2019, num evento organizado em Bruxelas, no Parlamento Europeu, desafiava uma plateia de bibliotecários, longe de pensarmos que estaríamos meses depois a passar por esta situação, desafiava, dizia eu, um conjunto de bibliotecários a responder a duas questões. Por um lado, que problema é que nas nossas comunidades, e eram um grupo bastante alargado de profissionais, as bibliotecas podiam ajudar a resolver. Por outro lado também, e com as suas responsabilidades na área da inovação, da investigação, da cultura, educação e juventude, a Comissária Europeia também reforçava a importância das bibliotecas e dos bibliotecários para ajudar, melhorar a vida dos cidadãos europeus, considerando estes equipamentos de proximidade, um dos maiores equipamentos com implantação no território, como sendo essenciais para ajudar o trabalho dos cidadãos. Partindo desta pergunta, que naturalmente nos levava, levava-nos até àquilo que vivemos hoje, que é uma situação de crise, uma crise diferente, uma crise diferente de todas aquelas que nós vivemos anteriormente, mas que se enquadra naquilo que a ampla literatura, que nós podemos encontrar disponível na internet, enquadra no grande tema de bibliotecas em tempos de crise. Podem ser crise financeira, como a que tivemos em 2008, pode ser uma crise relacionada com uma pandemia, com aquela que vivemos hoje, pode ser causada por uma guerra, por um ataque terrorista ou por catástrofes naturais. Encontram uma ampla bibliografia que se dedica a questionar qual é que é o papel de uma biblioteca, qual é que é o papel do bibliotecário, que perfil profissional e que perfil é que estes equipamentos devem ter para quando a comunidade mais precisa deles, se posicionarem de alguma forma, ou, naturalmente, temos que ponderar isso também, não se posicionarem e aguardarem que a situação passe. Especificamente no caso português, e julgo eu transversal a todas as tipologias de bibliotecas, vimos surpreendidos com uma situação completamente diferente, que ninguém conseguiu prever, de que de um momento para o outro todas as bibliotecas encerraram, seja as bibliotecas escolares, por decisão, naturalmente, do encerramento dos estabelecimentos de ensino, seja as bibliotecas de ensino superior, por decisão das universidades, ou as bibliotecas públicas, por decisão dos seus municípios. Em cerca de uma semana, deixámos de ter as bibliotecas com a capacidade e a possibilidade de prestar serviços à comunidade. E, de uma forma ou de outra, a maioria das bibliotecas tentaram adaptar-se a essa situação, tentaram recriar os seus serviços, tentaram continuar perto das suas comunidades e procurar oferecer serviços aos seus utilizadores tradicionais. Claro que algumas tipologias acabaram por ficar mais dependentes ou mais reféns da sua capacidade ou disponibilidade para usarem a internet, os meios online para continuarem a comunicar, mas todas elas acabaram por ter que se recriar ou, como dizia há pouco, uma corrente que também existe, não fazer nada face a uma situação de crise e aguardar que a normalidade fosse restaurada para podermos continuar a trabalhar da forma mais tradicional e como até aqui tínhamos feito. Para os cinco convidados que temos hoje, identificámos cinco questões, aos quais cada um deles vai tentar dar uma resposta mais alongada, cerca de 10, 12 minutos para responder a cada uma das perguntas e depois também vou convidar os restantes convidados para poderem acrescentar, fazer alguma achega a uma destas questões. No final serão colocadas também duas questões, exatamente estas duas questões que a Comissária Europeia lançou a estas bibliotecas, baseada, naturalmente, da experiência profissional de cada um. Para os colegas a quem eu dou as boas-vindas mais uma vez e agradeço a presença nesta tarde e a adesão massiva a este debate, pedi-vos que fossem colocando as vossas questões no chat, que aqui se chama, para quem tem a versão portuguesa, Bate-Papo, quer eu, quer a Susana Lopes, iremos fazer o registro dessas perguntas e depois no final iremos lançar então para cada uma dos nossos convidados ou até para a interpretação mais coletiva, essas questões que foram colocando. A primeira pergunta que identificámos e que será naturalmente mais respondida que pelo Miguel Mimoso Correia, centrava-se no tema mais concreto deste debate, bibliotecas em tempo de crise, e a pergunta quase essencial que nos trouxe aqui hoje. Como se devem comportar as bibliotecas, naturalmente os seus bibliotecários em cenários de crise, sejam eles uma crise económica, uma crise social, pandemias, guerras, catástrofes naturais, tudo aquilo que pode ser enquadrado como as bibliotecas procurarem fazer o seu trabalho em tempos de crise. Miguel, quando quiseres então, convidava-te a 10, 12 minutos... Olá, conseguem-me ouvir? ...a apresentar então. Olá Bruno, olá a todos, obrigado pelo convite. Eu não sei se sei responder a essa pergunta, se calhar é uma construção que nós vamos fazer aqui nos próximos tempos. Em todo o caso, pensando um pouco no desafio que me propuseste, eu resolvi pensar um bocadinho retrospectivamente de algumas ideias que foram sendo debatidas, até porque falaste nas redes sociais, como se eu fosse um influencer, não sou, mas pensei em algumas situações em que de facto no mundo, de que forma é que as bibliotecas foram dando algumas respostas a alguns acontecimentos, eventos e tipos de situação que vão para além daquele trabalho tradicional e daquilo que é expectável e que todos esperamos que as bibliotecas possam realizar. Portanto, eu vou só partilhar aqui o meu ecrã, espero que resulte... Conseguem ver o meu ecrã? Sim, agora sim. Pronto. Eu começaria um bocadinho recuando no tempo a 2014. Em 2014, em 2014, um pouco por todo o mundo, houve uma série de protestos de natureza cívica contra estatária, contra a realidade económica, contra a fraca possibilidade dos cidadãos se poderem construir a própria democracia. E o que é facto é que, ao longo de todo o mundo, todos esses espaços tiveram a biblioteca como um ponto central. Eu tenho aqui duas imagens de quando foi a Revolução Árabe, ou a chamada Primavera Árabe, na Praça Tahrir, quer dizer, no meio de uma revolução muito intensa e com custos de vida humana, não é? Na cidade de Alexandria houve um cordão humano que protegeu a biblioteca. Portanto, a biblioteca era considerada como um símbolo cultural, como um símbolo daquela comunidade. Isto, depois, se passarmos depois para, propriamente, os protestos, nós verificamos, ou vamos verificando, que em todos os movimentos de ação social, a biblioteca era um ponto de encontro, era um ponto de acesso à informação. Tenho aqui algumas imagens de bibliotecas agora, não vou-me alongar muito isto, e com alguns mapas em que a biblioteca se encontra numa posição de destaque. Temos aqui em Nova Iorque, temos aqui… em Nova Iorque foram catalogados 9.500 livros no Library Team, portanto, arranjaram ferramentas online para poderem fazer a catalogação, fazer empréstimos, todo o serviço tradicional da biblioteca. Portanto, com uma coleção bastante diversa, com relevância naturalmente para os temas políticos económicos que estavam a ser discutidos nesses protestos e com um voluntariado semiprofissional, mas também tinham bibliotecários no terreno a trabalhar com as pessoas. Estas bibliotecas, de uma maneira geral, foram destruídas pela polícia. A própria ALA manifestou-se contra isto, porque era inaceitável porque as bibliotecas são o pilar da democracia e devem ser salvaguardadas. E a existência destas bibliotecas demonstram realmente que elas são uma parte orgânica desta comunidade, ou das comunidades, e que há uma vontade de as ter. No mesmo ano, portanto em 2012, 2013, aconteceram um pouco por todo o mundo estes protestos, e nas praças centrais montaram-se verdadeiros acampamentos, e nas estruturas destes acampamentos, porque estavam, de uma forma geral, organizados, havia sempre uma biblioteca. Aqui é sinal, por exemplo, a Biblioteca Infantil, que estava até bastante bem guardada, estava localizada num ponto onde havia o controle de segurança da própria praça, e uma biblioteca para adultos. Também na Turquia, na praça, perto da praça, no Gezi Park, mesmo no coração de Istambul, tivemos alguns protestos, onde tivemos também uma modesta biblioteca ao serviço do tempo que lá passava. Na Revolução Ucraniana, também em 2014, enquanto lá fora, mostro-vos aqui a imagem do que é que se estava a passar realmente na Praça Central, não é? Havia uma biblioteca em funcionamento, e ela estava a servir os cidadãos. A mesma coisa em Hong Kong. Portanto, um pouco por todo o mundo, nós temos bibliotecas com as seguintes características. Eu pus bibliotecas ponto de interrogação, porque esse é um ponto de debate, por exemplo, se serão estas bibliotecas ou não, mas não vou perder tempo com isto, acho que seja um debate interessante de se ter, mas elas são criadas de uma forma espontânea e com serviço orgânico. Tenho aqui uma vizinha de cima, peço desculpa pelo valor. Podem ser organizadas por voluntários e bibliotecários também, são um lugar de encontro e discussão de ideias, encontros, realizam-se encontros e debates, há uma dinamização cívica e democrática e têm sempre um ponto de acesso à informação em qualquer tipo de formato, seja ele aquilo que for possível ter. Livros, jornais, ligação à internet, sítios onde se pode carregar o telemóvel para depois poder aceder a notícias, etc. E são um caso também de lazer, entretenimento e descompressão de um ambiente social violento que se possa ter. Todas estas bibliotecas acabaram um bocadinho por entrar dentro destas características e são vistas como uma necessidade. A maior parte do espólio destas bibliotecas acabou por ser destruído, quer por uma intervenção policial ou outra razão, mas algumas foram preservadas para a memória histórica. São então testemunhos de algo que aconteceu numa comunidade, num local, numa zona e que acabam por ter um cariz histórico de uma determinada fase da vida da comunidade. Se pensarmos também na biblioteca como infraestrutura, não pensando só nas coleções nem nos serviços que fazem. Nós temos, por exemplo, alguns casos de desastres naturais em que as bibliotecas foram, em alguns países, fundamentais para a reconstrução da própria comunidade. No caso dos Estados Unidos, isto é muito visível, porque eles têm épocas de furacões, então os furacões acabam por ser um pouco... A biblioteca acaba por responder um bocadinho à comunidade, enquanto... Acaba por ter mais um papel social e um papel de refúgio a essa comunidade. Temos aqui algumas fotos quando foi o furacão Sandy, quando foram os protestos do Black Lives Matter também, todos os espaços fecharam, era uma biblioteca muito pequenina nesta comunidade de Ferguson, que resolveu manter-se aberta e, por incrível que pareça, no meio de coquetéis, molotov, etc, etc, e de pessoas a agredirem-se umas às outras, a biblioteca conseguiu ser o tal oásis que tem aqui neste papel, não é? Acabou por ser o refúgio de algumas pessoas, das crianças, das famílias, e acabou por tornar-se um local bastante importante para a comunidade. No caso da guerra, aí estamos já num limite um pouco mais extremo, em que o próprio património pode ser destruído de um dia para o outro, através de bombas e os livros queimam-se, portanto, há ali uma riqueza cultural que num pescar de olhos pode ser praticamente dizimado. E interessante que esta cidade de Araia, que tinha 80 mil pessoas, ficou praticamente reduzida a 8 mil pessoas, portanto, as pessoas foram embora, foram mortas, não é? E houve uma necessidade imensa de recuperar ou de construir uma própria biblioteca, recuperar-se os livros que haviam e constituir-se, eles foram fundamentais para a preservação da própria comunidade. E punho aqui um trecho em que os livros acabaram por ajudar o socorro, ajudar professores a fazer aulas, dentistas, inclusivamente, a extrair dentes, etc. Estas funções, no fundo, de infraestrutura das bibliotecas podem servir como sala de leitura, centro social, um centro de abrigo ou de recolha de alimentos, partilha de informação sobre pessoas desaparecidas, um espaço seguro para as crianças, um laboratório de inovação e tecnologia, pode servir de makerspaces, local seguro, um botão, todos bem-vindos. Eu não me queria alongar muito, mas queria deixar aqui algumas ideias, se calhar para Se pudesses depois para concluir, por favor. Sim, então vou avançar rapidamente. Nós não estamos, de facto, preparados para qualquer calamidade e, aliás, o Covid veio demonstrar isso. Como o Bruno disse, nós, no espaço de uma semana, as bibliotecas fecharam e agora? Eu acredito que as duas primeiras semanas de qualquer um de nós foi e agora o que é que fazemos, mas acredito, e isto um bocadinho na linha daquilo que, o painel que está praticamente aqui representado, que foi apresentado no segundo congresso, no congresso da BAD, no fundão, no último congresso, nós já, já no fundo, quase que foi permonitório estarmos a pensar nisto, que as bibliotecas deveriam constituir-se como agentes de segunda linha, ou postar segundos socorros, apoiando sempre as autoridades nacionais e locais. no acesso à informação, porque, de facto, nestes tempos o acesso à informação é uma coisa essencial e nós temos visto um pouco o que foi a resposta das pessoas em confinamento, foi à procura de recursos online e, quer dizer, eu acho que as bibliotecas digitais deste mundo devem ter explodido em números de visitantes, como os museus, como explodiram de facto isso e já registiram. E é necessário também que as bibliotecas comecem a pensar um bocado também na preservação das histórias da comunidade para o futuro. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, de algumas coisas que fui lendo e que nos vão buscar a gripe espanhola em 1900 e a única coisa que há registro são dos jornais da época, não é? Não havia a tecnologia que há hoje que nos permite conservar e recuperar essa informação, mas são todos testemunhos que se foram perdendo ao longo do tempo. Nós não temos localmente a possibilidade de recuperar aquilo que foi um momento menos bom. Isso exige também de nós alguma polivalência, alguma abertura naquilo que é a missão tradicional das bibliotecas. Exiges vontade e dedicação e empenho para também poder solucionar problemas da comunidade que nós podemos achar que não é o core business da biblioteca. Eu só tenho mais um slide, Bruno, e eu termino, está bem? Seria necessário também que nós pensássemos um bocadinho em implementar planos de contingência e que fossem suficientemente flexíveis para, no caso de uma guerra ou de um furacão ou de uma epidemia, ou seja o que for, nós conseguimos rapidamente nos adaptarmos e conseguimos dar resposta às comunidades de alguma forma. Neste momento temos as bibliotecas fechadas, não podemos ter as pessoas lá dentro connosco, tão cedo se calhar as coisas vão abrindo, não sabemos muito bem como é que isto vai correr, não é? Nós temos coisas físicas que se calhar a apagação do vírus, temos de estar aqui a pensar em mil e um assuntos de como é que vamos resolver essa questão, no entanto tivemos que nos adaptar muito rapidamente a alternativas que pudéssemos vir a chegar às pessoas. Isso exige alguma coragem, alguma flexibilidade mental, temos que também orientar as equipas nesse sentido e eu penso que tal como o 11 de setembro acabou por mudar muito o mundo, o Covid-19 vai mudar muito mais e portanto o digital acaba por ser extremamente reforçado aqui, todos nós fomos obrigados a estar um mês em casa e a trabalhar com base no digital e ignorar isto é um erro que as bibliotecas podem cometer num futuro próximo se as coisas voltarem ao seu normal. Precisam mesmo de reforçar o seu papel online e estas eram as ideias que eu deixava. Obrigado Miguel. As bibliotecas precisam, as pessoas precisam das bibliotecas, só que por vezes podem não saber. Ok, obrigado Miguel. Foi de facto uma achega importante porque nós estamos a ser confrontados pela primeira vez com esta situação de bibliotecas em tempos de crise, mas se nos recordarmos e não precisamos de recuar muito no tempo, tivemos até há sensivelmente 10 anos vários exemplos de como é que a biblioteca, na verdadeira acessão da palavra ou a biblioteca, ainda que enquanto conceito adaptado, conseguiu estar presente-se provavelmente naquelas casas de bibliotecas associadas a movimentos sociais. Alguns de nós podem não se rever efetivamente naquele espaço, naquele tipo de serviço, naquele conceito que tu dizias de biblioteca, claramente no caso dos Estados Unidos, em que a biblioteca assume um papel preponderante junto da comunidade de espaço de proteção, de defesa, de espaço seguro, de espaço disponível a todos, claramente podemos ter aqui uma noção de que forma é que isso também é possível de ser feito, aplicado naturalmente ao nosso contexto. Obrigado, Miguel, pelo teu contributo. De seguida, passávamos então a uma outra questão que nos tinha também, que nos tinha aparecido durante esta situação que vivemos, que era se num futuro que se apresenta como incerto, todos nós estamos a aprender, todos nós estamos a descobrir formas de conseguir manter a biblioteca útil, relevante, próxima. De que forma é que vamos conseguir com que esta experiência nos faça repensar o papel da biblioteca como pontos de partida para esta discussão? Eu ia pedir depois à nossa colega Azélia Parreira que falasse um bocadinho sobre esta questão do papel da biblioteca, livro, leitura, sentido estrito, literacias e cidadania num conceito um bocadinho mais amplo do que é que é a biblioteca. Eu partilhava aqui só como exemplo algumas reações que acho que nos devem fazer a todos repensar nestas últimas semanas de colegas que consideravam que algumas bibliotecas que estavam a fazer outro tipo de serviços que não os tradicionais, aqueles que aqui podiam ser encaixados no que era o livro e a leitura, o sentido mais estrito, estavam a ter uma atitude completamente errada, estavam a entrar em áreas que não eram da sua responsabilidade e tivemos ali momentos interessantes do ponto de vista da reflexão profissional sobre aquilo que é ou não é uma biblioteca e até onde é que nós podemos ir. Azélia, quando quiseres então, a tela é tua. Ok, obrigada. Boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite. Obrigada. Não sei se estou à altura deste desafio porque eu ando um bocadinho desesperada há algumas semanas, acho que quase como todos, à procura de orientações e portanto não sei se, quer dizer, desta vez tenho alguma insegurança em estar aqui, parece que sei o que é que anda a fazer quando na verdade não sei muito bem e acho que se calhar o menino nós sabe. Nós de repente vimos-nos confrontados com uma realidade que é de ter a biblioteca encerrada, sem apelo nem agravo e portanto tudo aquilo que nós pensávamos que as bibliotecas podiam ser, podiam fazer, todas as estratégias de desenvolvimento assentam numa questão básica que é ter, que é trabalhar com pessoas e grande parte desse trabalho é feito presencialmente, é ter as pessoas na biblioteca e muito do nosso esforço até hoje tem sido no sentido de trazer mais pessoas à biblioteca e de repente temos que fechar a porta e as pessoas ficam do lado de fora. Portanto, isto virou o nosso mundo completamente do avesso. De modo que confesso que fiquei um bocadinho em choque porque cheguei a pensar, afinal nós não fazemos falta nenhuma porque fecharam-nos e o mundo continua e vai enfrentar esta grave crise sem as bibliotecas, portanto nós afinal não somos assim tão importantes como achávamos que eram. É claro que depois das primeiras horas ou dos primeiros dias foi necessário voltar a sentar os pés no chão e tentar fazer aqui um percurso que eu divido em duas etapas. Primeiro é refletir sobre o que é que nos aconteceu e depois repensar como é que as bibliotecas podem trabalhar daqui para a frente. Nesta reflexão, eu identifiquei aqui três pontos. O primeiro é que o tal terceiro lugar que nós queremos ser desde que nos conhecemos por gente, desde que as bibliotecas se assumem com uma missão, esse terceiro lugar desapareceu. Portanto, não há hipótese. A nossa porta fechou e portanto nós deixamos de ser um lugar onde as pessoas podem ir, onde se sentem também, onde vão procurar informação ou vão simplesmente para estar ou para se encontrar com amigos. Todas aquelas valências que nós andámos a criar durante todos estes anos foram encerradas. Portanto, toda essa função muito social também da biblioteca pública é fechada e portanto quase que o nosso propósito se desfaz, se esfumaça. Segunda questão tem a ver com a questão do empréstimo domiciliário. Embora todos nós tenhamos vindo a desenvolver ou mesmo que não o façamos na prática, na teoria todos achamos que as bibliotecas são muito mais do que livros, a verdade é que grande parte do nosso tempo, do nosso trabalho é dedicado a emprestar livros às pessoas e a disponibilizar informação que está contida em diversos suportes, mas o livro provavelmente, pelo menos nas bibliotecas públicas, a minha experiência é apenas de bibliotecas públicas, o livro continua a ser o principal suporte. E agora, como é que vamos fazer este empréstimo domiciliário? É verdade que alguns colegas, entretanto, já começaram a trabalhar, criaram novas modalidades de empréstimo, em takeaway ou em estar ao postigo, mas isto não exclui automaticamente o tal perigo de segurança e as questões de saúde pública que nos atemorizam. Eu, pela minha parte, pensei muitas vezes, confesso que tinha muitas horas de reflexão em que pensava, não me interessa, amanhã vou tratar do assunto, tinha até tudo delineado para avançar, amanhã vou tratar do assunto e vou começar a fazer empréstimo domiciliário ou em takeaway, ou utilizando as estruturas de apoio que nós temos, porque temos uma rede de polos espalhada pela cidade e pelo conselho, e vou começar. Mas depois, imediatamente, pensava, mas se, por um azar, há um contágio que é feito graças à utilização dos livros da biblioteca, será que alguma vez me vou perdoar por esta situação? Portanto, andei aqui sempre com muitas dúvidas, nunca fui capaz, é verdade, nunca cheguei a ter uma certeza absoluta sobre qual o caminho que devia tomar. Isto também foi agravado pelo facto da biblioteca pública de Ébora estar em obras há quase um ano, e portanto eu nem sequer tenho os livros do empréstimo nas estantes do empréstimo, tenho a biblioteca toda vazia, portanto isto condicionava ainda mais, mas confesso que acabei por me encostar um bocadinho a esta situação e ela quase que justificou um pouco a minha inércia no sentido do empréstimo domiciliário. Eu já estou a ver aqui algumas questões aqui no chat. Sim, eu já li estas recomendações todas da IFLA, mas isso não impede que estas angústias se estabeleçam. E sim, eu conheço a questão das bibliotecas digitais, mas já lá vou. Tenho que deixar de fazer este percurso, por favor. Pronto, relativamente à questão do empréstimo domiciliário, porque o facto é que nós durante estes anos todos, embora estejamos sempre a afirmar a tal verdade quase absoluta que as bibliotecas são mais do que livros, fizemos assentar o acesso ao conhecimento e à informação nesta consulta dos livros. E apostámos muito na leitura, as nossas atividades de dinamização cultural são muito focadas na leitura, nos hábitos de leitura e, portanto, nós ficámos bastante limitados nesta ação. Qual foi então a estratégia? Mal as bibliotecas fecharam, virámos-nos para as ferramentas que temos online. A maior parte dos colegas intensificou, e eu incluo-me nessa categoria, digamos assim, intensificou a utilização dos canais do Facebook, do site, etc. O problema que eu identifico aqui é que nós não criámos novas formas de comunicar, nós limitámos a transpor para canais digitais a atividade que na prática já fazíamos presencialmente, portanto, se fazíamos horas do conto presencialmente, passámos a fazê-las no Facebook ou no YouTube, mas a atividade é genericamente a mesma. Portanto, nós adaptámos o suporte, mas continuámos agarrados, digamos assim, às mesmas formas de trabalhar e às mesmas atividades que já desenvolvíamos. E nisto tudo, com esta angústia de saber, ou de tentar formar uma opinião, se devíamos de facto ter encerrado, portanto, nestas inúmeras conversas que nós aqui desenvolvemos nas redes sociais, havia colegas que nos últimos dias antes de fechar estavam ansiosos, mas temos que fechar, isto é um perigo, temos que fechar imediatamente. Havia outros colegas, não, 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 nós não podemos fechar, se fecharmos é o nosso fim. E esta angústia prolongou-se durante estas semanas todas. E penso que ainda continua, não é? Penso que para muitos ainda continua. Sendo assim, perante esta situação, eu acho que nós aqui temos que começar a repensar de que forma é que vamos lidar com estas angústias todas, é que vamos continuar a tentar desenvolver o nosso trabalho, tendo como, não direi ponto de partida, mas é bom que tenhamos esta ideia, que tenhamos consciência séria desta ideia, que mais crises destas virão, que esta situação não é agora temporária e depois vai desaparecer e vamos todos voltar ao normal. Portanto, não só vai haver alterações profundas na sociedade e no modo como os organismos funcionam já, agora, e quando se fala na reabertura das bibliotecas em breve, há muitos colegas certamente que já estarão a pensar nas medidas de segurança que irão ter que implementar medidas físicas, divisórias em acrílico, máscaras para todos os funcionários, medidas de higienização ao entrar, porque aqui há várias questões que nós só começamos a pensar quando nos debruçamos diretamente sobre o assunto. Por exemplo, nós temos pacotes para entregar os livros às pessoas, os livros quando chegam vão para quarentena, tudo bem, então e as pessoas que vão ao livre acesso, escolher livros, que mexem num livro, tiram da estante, afinal não gosto deste, vou deixar ficar, mas o livro já foi tocado, como é que controlamos isso? Como é que controlamos os miúdos que se sentam nos puffs, que mexem nos fantoches, que passam pelas mesas, portanto isto há aqui uma, dificilmente ou vai ser muitíssimo demorado o nosso regresso à realidade que conhecíamos até aqui, portanto nós temos mesmo que pensar ou repensar as nossas formas de funcionamento. e criar aqui novas formas de prestar o nosso serviço, de efetivamente cumprir a missão da biblioteca pública sem colocar nem os nossos funcionários, nem os leitores em risco. Então, sendo assim, levantam-se aqui algumas questões. A primeira é, que presença é que nós intencionamos manter no ambiente digital? Ou seja, quando tudo isto fechar, na próxima semana quando voltarmos a trabalhar ou, desculpem, ou quando regressarmos daqui a dois meses, por exemplo, se voltarmos a deixar entrar público nas salas e retomarmos as atividades? Vamos iluminar o que já fizemos até agora? Vai desaparecer? Ou vamos manter essas atividades no digital em coexistência com as atividades que fazemos presencialmente? Portanto, este tempo do digital foi mesmo só um tempo? Foi temporário? ou nós vamos aproveitar isto, esta paragem obrigatória e esta necessidade que nos foi imposta para pensar e definir serviços estruturantes no ambiente digital? Portanto, esta é uma questão que eu coloco. Na minha opinião, nunca deveríamos encarar isto como uma situação temporária, mas respeito, obviamente, tanto opiniões diferentes e devíamos aproveitar esta crise, desculpem lá estar a repetir a palavra, mas de facto é esta situação de profunda crise para pensar como é que podemos estruturar serviços para que na próxima crise, seja ela qual for, não sejamos de novo apanhados, desprevenidos e sejamos capazes de ter um serviço estruturado e capaz de dar resposta. Relativamente à questão da adaptação das atividades do presencial para o digital, eu acho que nós aqui também temos que assumir um outro papel, que aliás as bibliotecas públicas já defendiam há muito tempo como sendo seu, que é o de produtor de conteúdos. Portanto, temos que começar a pensar em produzir conteúdos e em produzir serviços estruturados para fornecerem ambiente digital. A biblioteca não pode apenas replicar os serviços que já prestava presencialmente e não pode assumir uma posição meramente reativa, porque nesse caso vamos reduzir cada vez mais quem nos procura. Quem nos procura vai arranjar outras formas de obter informação, até porque quem nos procura e é utilizador de ambientes digitais já tem algum treino e alguma capacidade de procurar informação sem ter que recorrer a nós, recorria a nós e à biblioteca, porque o ambiente da biblioteca era muito agradável, porque o próprio ambiente propicia ao estudo, à aprendizagem, porque tínhamos recursos para oferecer que eles não tinham em casa, mas neste momento não. Se estamos a passar para o digital, o que nós oferecemos digitalmente também eles oferecem. Quer dizer, não adianta virem nos pedir para fazermos uma pesquisa no Google para darmos resposta. Portanto, nós temos que oferecer outros serviços. Temos que ser produtores de conteúdos, produtores de serviços que as pessoas não têm acesso no Google. têm que vir à biblioteca e só assim, produzindo serviços de qualidade, com informação credível, testada, fiável, é que conseguiremos não só fidelizar os nossos leitores, os de agora, mas também eventualmente captar novos leitores. E esta é uma oportunidade de ouro, porque temos os estudantes, sejam do ensino básico, secundário ou universitário, fechados em casa, forçados a estudar autonomamente pela primeira vez na vida. Portanto, eles são obrigados, neste momento, como nunca foram, a investigar em vez de estudar pelos apontamentos que o professor me dá na aula. Nós somos capazes de produzir conteúdos e de dar resposta a essa necessidade que agora se está a fazer sentir? Ou não somos? Portanto, este é um desafio que se coloca. Zé, eu queria te pedir quando pudesses para... Agora, há aqui outro problema muito grave. Estou mesmo a terminar, vá. Eu não te queria dizer isto, mas pronto. É uma coisa que não posso mesmo deixar de dizer. Há aqui um outro problema grave. É que um dos princípios da biblioteca é aquela expressão que é no man left behind, ou seja, não podemos deixar ninguém para trás. Mas eu penso que todos os que nos estão a ouvir têm a consciência que nós estamos a deixar uma grande fatia da nossa população para trás, de um digital. E como é que fazemos? Há os que não têm computador, há os que não têm competências tecnológicas, há os que leem por prazer de folhear um livro, há os que vivem as bibliotecas desde a infância. O que é que fazemos a esses? Isso é um grande dilema para o qual eu não tenho solução e que neste momento confesse mais do que os desafios que a biblioteca tem pela frente para se adaptar. Porque eu sei que com mais ou menos dificuldade nós vamos dar resposta, porque nós temos uma característica, que era aquela com a qual eu queria terminar, mas já que vem aqui à conversa, nós temos duas capacidades extraordinárias, que é a de resiliência e a de adaptabilidade. E, portanto, nós vamos conseguir, com a maior ou menor dificuldade, dar este salto e deixar de ser reativos para ser proactivos. Mas o que é que fazemos a esses excluídos do digital? Esses é que me preocupam e acho que temos a muito curto prazo que começar a pensar em soluções, porque agora podemos eventualmente voltar a tomar o empréstimo com muitos condicionalismos, mas outras crises virão e eles vão ficar novamente sem resposta. Só relativamente à questão direta que me tinhas colocado e que eu até tinha aqui para falar depois numa segunda ronda, relativamente à função da biblioteca e ao que é que a biblioteca pode ou deve fazer ou o que é que os bibliotecários podem ou devem fazer. Porque, como tu, Bruno, bem sabes e muitos colegas aqui que já me conhecem há algum tempo sabem, eu sou frontalmente contra todas as atividades que se fazem na biblioteca e que implicam gasto de recursos e que não resultam direta ou indiretamente na aquisição ou no acesso ao conhecimento, à informação e à cultura. Se qualquer biblioteca, mesmo que indiretamente, resulte num desafio intelectual, numa aprendizagem, eu sou totalmente a favor. Agora, gastar recursos, como vejo muitas vezes, para aparecer a fotografia com a biblioteca cheia de utilizadores no boletim municipal, mas nenhum daqueles tocou em absolutamente nada que revertesse a favor da sua aprendizagem, do seu enriquecimento, eu aí sou contra. Mas isto é numa situação normal. Não estamos a viver uma situação normal. Estamos a viver uma situação de crise. E nesta situação de crise, ou a biblioteca faz parte da comunidade em que está inserida ou não faz, a resposta é simples. A dúvida aqui é simples, não é existencial. Fazemos ou não fazemos parte da comunidade? Se fazemos parte da comunidade, é preciso distribuir refeições. O bibliotecário deve lá estar. É preciso ser um local de registro de inscrições para qualquer coisa. O bibliotecário deve disponibilizar-se. O bibliotecário e toda a equipa, mas o bibliotecário também. Porque ele ou é parte da sua comunidade e é o rosto da biblioteca dentro da comunidade ou não é. E aqui cada um tem que escolher ser aquilo. Pronto, tem que assumir definitivamente o que é que quer fazer. Ou a sua biblioteca é uma instituição isolada ou é parte da comunidade. Se é, tem de participar. A fazer o que for necessário, porque vivemos um tempo extraordinário. Obrigado, Zélia. Efetivamente sabemos que se tudo correr como nós desejamos, nada poderá ser como dantes. Quer conversas entre profissionais em Portugal, quer no estrangeiro, dizem-nos que claramente a nossa profissão e a forma como nós trabalhamos será com certeza diferente. A questão é se vamos tentar fazer diferente para garantir o mesmo tipo de serviço e o mesmo tipo de reconhecimento ou não que tínhamos no passado, ou se definitivamente... Vamos conseguir dar aqui um salto qualitativo de aproximação, de relevância, de reconhecimento desse papel também, naturalmente para quem tutela as bibliotecas, mas naturalmente também muito mais importante que isso, ou igualmente importante para a comunidade. Portanto, por isso também obrigado, Zélia. De seguida, passamos então para a próxima questão. Deixem-me só ver se eu consigo partilhar o meu ecrã aqui. Ok? E então passaremos para a próxima pergunta que delineámos aqui no grupo deste debate, que era que problemas podemos antever para as comunidades num futuro próximo? Isto é quase uma pergunta esotérica neste momento. E de que forma poderão as bibliotecas contribuir para alguma recuperação social? E que é recuperação social no sentido, obviamente, mais lato. Como pista, não é? Provavelmente ninguém é melhor do que o nosso colega Nuno Marçal para tentar fazer aqui alguma luz sobre esta dúvida. Se a biblioteca deve estar atenta às necessidades da comunidade, quais os principais problemas que as bibliotecas devem responder? E não esquecer nunca que estamos aqui com um foco, com uma lente de bibliotecas em tempos de crise, portanto em tempos de exceção, mas por outro lado também sempre naquela relação de qual é que é o papel da biblioteca, se há limite para o seu trabalho e que necessidades é que a biblioteca deve estar atenta ou se há efetivamente necessidades que não fazem de todo sentido que a biblioteca e os bibliotecários se tenham a preocupar-se com elas. Nuno, obrigado. Quando quiseres, o palco é teu. Olá, boa tarde. Bem à convite. Acho que me estão a ouvir, não é? Sim. Eu estou aqui num sítio um bocado fora, mas de rede, mas a ver se a coisa... Bem, a minha ideia sobre aqui o que é, o que pode ser, o que deve ser uma biblioteca... Nuno, desculpa interromper. Estamos a ouvir-te com muitos cortes. Este é o problema que nós temos que estar atentos também que a Zéle referia e que o Nuno sente regularmente, é que o digital não é igual para toda a gente e não temos acesso facilmente em todo o lado. É o peso da entrada. Exatamente, exatamente. O peso da entrada. Eu vou tentar ser rápido e ver se não consigo alongar muito. Eu acho que o grande desafio das vezes, na subvivência, no perfeito, é o que é que nós pensamos... Não dá. Não conseguimos ouvir-te. Eu vou fazer aqui uma experiência. Vou-te pedir para falares um bocadinho mais devagar e eu vou tentar dar aqui alguma... Porque quando eu estou a falar contigo eu ouço-te bem. Portanto, vamos tentar novamente, está bem? Por favor, obrigado. Também este é um aspecto importante. Nós temos que estar atentos, nomeadamente para quem tem uma biblioteca que trabalha mais em meio rural. É que o acesso à tecnologia e à internet não é um direito ainda universal em todo o lado. Depois, isso é. Quando quiseres, Nuno, podemos tentar novamente. Não, estás com o microfone desligado. Ok? Não, não te conseguimos ouvir. Provavelmente tens aí alguma limitação com o auricular. Consegues ouvir, Nuno? Eu ouço bem. Ok. Vamos tentar então novamente ouvir-te porque agora parece que está um bocadinho mais estável a ligação. Mas eu aqui tenho indicação que não... Alguém me consegue ouvir? Sim. Sim. Eu tenho aqui o símbolo de dizer que o áudio não está funcionando. Nós ouvimos, Nuno. Sim. Eu continuo a... Eu sempre achei isso, realmente, que a importância das bibliotecas na sociedade e a relevância na comunidade passa muito pela utilização que elas têm para as pessoas. E se nós começarmos a partilhar e a encaixotar a biblioteca em objetivos, em missões... Vamos estar cada vez mais a deixar pessoas para trás. Vamos embora. Nuno, não te conseguimos ouvir. Vamos experimentar aqui uma última coisa. Eu vou desligar o teu vídeo, está bem? Eu vou desligar o teu vídeo. Pode ser que assim consigamos mais largura de banda para o áudio. Está bem, está bem. Vamos experimentar aqui. Ok. Estamos com o teu vídeo. Não te estamos a ver, mas vamos tentar, se conseguimos ouvir, Nuno, se faz favor. Obrigado. Você me ouvir melhor agora? Parece que sim. Então, continua, por favor. Eu estava a falar da oportunidade para as pessoas e tentar evitar ao máximo, meter fronteiras em tudo aquilo que nós fazemos e achar que nós estamos a trabalhar com o mesmo. Não te estamos a ver, não te estamos a ver, não te estamos a ver, não te estamos a ver. Nuno, não te conseguimos ouvir. Eu tive que vir aqui a um sítio e mais aulas, não... Peço imensa desculpa, mas não dá mesmo. Não, nós é que agradecemos. É assim, estranhamente, quando estamos os dois a falar, parece que te conseguimos ouvir melhor. E no início da tua intervenção... Estou a ouvir perfeitamente. Estou a ouvir perfeitamente. Estou o teu microfone ligado, Bruno. Ok, então experimentamos. Eu vou deixar o meu microfone ligado, porque quando falamos os dois, parece que te ouço melhor, Nuno. Mas eu fico calado. Está bem. E eu estava... O que eu estava a falar, quanto a questão realmente das bibliotecas, temos que alargar o nosso espectro funcional do máximo possível e realmente tentar ao máximo estar atento a todos, à comunidade onde nós estamos em si. É óbvio que eu tenho um caso muito específico e estou completamente infectado com essa realidade, que é um pouco, se calhar, pode ser um pouco diferente daquela que vocês vivem. E o facto da nossa biblioteca ter fechado e o facto de eu estar sem essa capacidade de estar em contato diário com aquelas pessoas que habitualmente vinham à nossa biblioteca e isso para mim, nos primeiros dias, custou-me muito. Mas, tal como em 2006, quando este serviço começou e eu tive que me adaptar a um público que não era de todo o público dito normal e habitual, de uma biblioteca dita habitual, não é? Também, desta forma, eu também tive que me adaptar e é isso que eu estou a fazer desde esta... Particularmente desde esta semana, que é quando eu estou a trabalhar todos os dias. A semana passada tive que tirar uns dias de férias para orientar o escolar do meu filho, mas esta semana é quando eu estou realmente a trabalhar quase a 100%. É realmente adaptar-me e a adaptação corre muito do quê? Se nós pensarmos a biblioteca exclusivamente como um espaço onde as pessoas vão, buscar livros para ler, eu acho que é demasiado redutor e limita demasiado aquilo que é o nosso objetivo, o nosso objetivo e isso muitas vezes acho que também paralita as nossas ideias e as nossas maneiras de ser e fazer acontecer. Eu, às vezes, meio a sério e meio a brincar, mas eu vivo muita vida assim, parece imenso que não. Às vezes, quando me dizem que essas colegas ou pessoas, ou até mesmo atualizadores meus, me dizem que as bibliotecas que é só para ir buscar livros ou para ir buscar leite, mas isso é a mesma coisa que, se calhar, vocês estarem a ver aqueles casais de 70 anos casados a cuja intimidade uma vez por mês e que está tudo ali, tudo muito orientado, tudo muito organizado, nós temos que ter uma abertura de espírito muito maior do que essa. e, se vamos a um restaurante, ir a uma biblioteca pode ser a mesma coisa que ir a um restaurante e, em vez de pedirmos só o prato principal, temos que pedir a entrar, a sopa, o prato principal, a sobremesa, o café, o digestivo, temos que alargar ao máximo o nosso espectro funcional, sem comprometer, obviamente, a definição. E, obviamente, há coisas muito... Se realmente a nossa missão, como bibliotecas, é prestar um serviço público de igualdade de acesso a uma informação e conhecimento que seja bem selecionada, com critério de ser bem tratada e com o objetivo de atinjar o maior número possível na sua difusão, temos que olhar mais para esse campo, porque as pessoas o que nos pedem, eu nunca entendo mais como este, de grande incerteza, porque aquilo que eu sinto é que as pessoas vivem inundadas de informação, vivem inundadas de informação, a maior parte delas informação é digno e é falsa, e ainda há dias estava a ver aquela questão de, existe, assim que toda a gente ouve falar, ou vê, ou costuma ver, o polígrafo de sítio, e porque não um polígrafo de biblioteca pública? Eu acho que isso é um campo onde poderíamos mexer e que devemos mexer à vontade. Obviamente, hoje em dia, e isso eu tenho reparado nesta semana, nesta semana particularmente, comecei na segunda, na terça, hoje e amanhã vou continuar, a semana passada estive feiras, mas na outra semana anterior surgiu essa oportunidade, a partir do momento em que as bibliotecas fecharam, eu no município onde eu trabalho foram constituídas e típico para as populações, e eu fiz questão de me inscrever nela, obviamente que o serviço não é o ideal, mas eu vou às farmácias dos caramentos e levo às populações, eu vou aos supermercados comprar as compras e levo as compras às populações, ali nesse aspecto descobri todo um conjunto de produtos potenciais que eu não fazia ideia que seriam bens essenciais, como a tinta para o cabelo, por exemplo, mas são tudo coisas em que, realmente, eu cada vez que vou lembro dois caixotes com o livro, devidamente desinfetados, devidamente embrulhados, obviamente que não é a solução perfeita, não é a solução ideal, há riscos, que há riscos, mas o medo paralisa, e se nós tivermos medo, paralisamos, daqui lá mais para a frente, provavelmente poderá haver outra crise pior, ou outra crise igual, e então aí o que é que nós fazemos? Nada, ficamos à espera? Obviamente não há soluções ideais, não há soluções perfeitas, é que minimizar ao máximo os riscos, na questão do empréstimo dos livros, obviamente. Agora, em tudo o resto, eu, obviamente, quando vou à farmácia, quando vou ao supermercado, todos os sacos que trago são desinfetados na farmácia, são desinfetados no supermercado, são desinfetados quantos? A gente não fala qual carro que eu levo, são desinfetados ao supermercado, são desinfetados quando a pessoa pega neles, existe um esforço também de comunicação com essas pessoas, para que lavem bem as mãos, saquem bem tudo que tocam, especificamente na questão dos livros e das revistas, eu não estou, não há frases de entrega, não há frases de entrega, obviamente que a minha realidade não é uma realidade de grandes máscaras, é uma realidade reduzida, mas não há frases de entrega, as pessoas ficam com os livros, e eu, quando voltar novamente ao trabalho, volto a recolher, voltar a recolher esse livro, mas neste momento a minha preocupação é que as pessoas não fiquem sem esses bálsamos, que são os livros, não fiquem sem informação fidedigna que eu pudesse me recolher, quer do serviço da Câmara, quer do centro de saúde, quer de médicos ou enfermeiros que eu tenha na minha relação pessoal e de amizade, que me forneçam informações fidedignas, para que alguma dúvida que as pessoas me possam colocar, eu possa responder o mais fidedigno possível, e que possa contribuir para ter o mais esclarecidas possível. Mas eu acho que a grande lição que nós podemos tomar de toda esta crise, é que outras crises houve, outras crises houve, e creio que o medo paralisa. E, portanto, se nós queremos realmente ser importantes, relevantes, mas essencialmente úteis para aquelas pessoas que a utilizavam, e que quem sabe um dia poderão voltar a utilizar, e quem sabe um dia começar a utilizar, eu acho que temos que pensar realmente, alargar ao máximo aquilo que nós podemos fazer. Eu não estou a dizer que tudo o que tem sido feito atualmente está errado, não. Obviamente tem para ter as crianças com um horário-book, via a conferência, excelente, utilizar o Facebook para comunicar indicações de livros, e aí tudo isso, para fazer, pá, excelente, notas. Não chega, não pode chegar, não pode ser só isso. Tem que ser muito mais do que isso, para realmente, para uma vez mais, continuarmos a ser, ou, como se não, ou a começar, ou a sermos mesmo, a sermos realmente um espaço de liberdade, um espaço de igualdade, um espaço de fraternidade, onde todos, ao máximo, possam entrar e possam desfrutar daquilo que nós somos, e daquilo que nós podemos dar, que é isso que nós somos. E, portanto, é o esforço que eu faço todos os dias, e que eu incentivo todos, aqueles que aqui estão a escutar, e que eu, obviamente, vou, cada um com colegas nossos, que estão a passar momentos muito difíceis, muito duros, em que não sabem o quanto fazer, não sabem como vamos delinear as estratégias. Eu acho que aqui não há segredos, aqui não há, cada um é dentro do seu espaço, tentar fazer o melhor possível, tentar não desistir, não ter medo, tentar fazer o melhor, o máximo. Uma frase que é um ensino, não é uma frase, há uma amiga minha e uma colega nossa, não vou estar aqui a referir nomes, mas uma vez disse-me, num completamente diferente, disse que alguém lhe disse, uma vez que onde o teu braço alcança, faz, e isso acho que é, é um dos ensinamentos que eu, desde que sempre privilegiei, que é, se o teu braço alcança, faz, e se vais contra, obviamente, isto pode ser um bocado, o tópico, se vais contra ordens superiores, isso pode trazer, pode trazer, pode trazer riscos, é claro que pode trazer riscos, mas, acho que não estamos em tempos de pensar nessas, e se houver problemas a seguir, olha que venha, mas, eu não consigo receber, mesmo a mensagem, como, há dias recebi uma mensagem de pessoas, que me pediam algo, e eu, com medo, por não, por, por os infectar, por medo, para o coiso mal, obviamente, que tenho consciência disso, tento ao máximo, minimizar os riscos, tento ao máximo, incluir-me, onde, onde as pessoas pedem coisas ao município, eu tento ao máximo, estar lá, e, obviamente, que, com o meu pequeno contributo, com a minha pequena grão de areia, é tentar facilitar, a vida a essas pessoas, quer seja no acesso à informação, quer seja no acesso ao conhecimento, quer seja no acesso, a bens essenciais, para além da tinta para o cabelo, quer seja, nos bens, essenciais, de informação, de conhecimento, e de lazer, como são os DVDs, como são as revistas, pronto, ao máximo, tudo devidamente desinfetado, tudo limpo, com precauções extras, com informação extra, tudo o que se devem ter, antes, durante e depois do uso, desse tipo de materiais, não estou a recolher nada, estou a dar tudo aquilo que tenho, e aquilo que tenho, aquilo que a Bíblia, a nossa Bíblia Móvel tem, e é isso que nós estamos a dar, as porteleiras, estão bastante vazias, portanto, olha, não sei o que vos diga, apenas um sorriso nos lábios, cabelos ao vento, e tentar fazer acontecer o máximo que a gente pode conseguir, é isso que eu vos tenho para dizer. Muito obrigado, Nuno, nós não temos tempo, provavelmente vamos ter que repetir estas conversas mais vezes, porque há muita vontade de partilhar saberes e experiências, e pelo menos de trocar aqui alguns conhecimentos, mas eu gosto de sempre de recordar um daqueles títulos, das muitas reportagens que fizeram sobre o teu trabalho, em que tu dizes, e naturalmente, aplicado ao contexto de Proença, a nova, mas que nós podemos ter essa capacidade, para extrapolar para outras realidades, quando tu dizes que a maioria dos teus utilizadores do Bíblio Móvel de Proença à Nova não sabe ler nem escrever, e não é por isso que deixam de vocês de conseguir fazer o teu trabalho. Obrigado pela tua intervenção, Nuno, conseguimos finalmente resolver aqui as questões técnicas, ou ainda bem que conseguimos ultrapassar. Continuando então para a outra questão, que se nos assemelhava como pertinente neste contexto, era que problemas podemos antever, não, não é esta, espera lá, não é esta a pergunta da Manuela Barreto Nunes. Onde está a pergunta da Manuela Barreto Nunes? É esta a minha pergunta, é a número 4. Que problemas foi que tu me puseste? Que problemas podemos antever para as comunidades no futuro próximo? É isso mesmo, é isso mesmo. É que estava ali embaralhado com o slide do Nuno. É isso, forsta Manuela. Obrigado, quando quiseres. Foram tão boas as intervenções anteriores, e eu, olá a todos e a todas, e eu sinto-me muito honrada, é muito feliz por estar aqui a participar neste debate, com estes cinco magníficos, mais a Susana, e convosco todos com tantos colegas. Eu, se calhar, algumas coisas vou repetir do que já foi dito, vou tentar não o fazer, mas é difícil. E vou começar por uma coisa que a Azélia também já disse, de certa maneira, é a ironia, é a ironia. A biblioteca, não é? A caixa dos livros. Nós somos uma profissão, um serviço ligado a uma casa, ligado a um edifício. E pela primeira vez, nos países desenvolvidos do pós-secunda guerra mundial, em que muitas coisas aconteceram até, as bibliotecas ficaram sem casa. E nós fora da nossa casa, o que é que nós podemos fazer, se com o que nós nos identificamos, é com a nossa casa. Portanto, é crise, é o pânico, é a incerteza, e com isto tudo, a possibilidade da renovação. A verdade é que nos atacaram onde mais nos dói, que é o nosso passado, onde ainda pensávamos o futuro, porque sempre que pensámos no papel social das bibliotecas, nós pensámos na sala de estar da comunidade, como a Zé lá pouco referiu. E nós, como é que nós somos a sala de estar da comunidade, se a sala de estar fechou? E como também o Bruno disse no início, os primeiros 15 dias foram de pânico absoluto para todos nós. Mas a verdade é que isto não aconteceu por falta de aviso. Muitas vezes já referimos, e já discutimos, que o futuro tinha necessariamente que ser diferente. Mas na mesma, fomos apanhados na curva. Ora bem, só para fazer o ponto da situação atual, ao contrário do que por aí se diz, o vírus não é democrático. O vírus pode atingir todos. Pode atingir os príncipes, os lordos, os primeiros ministros e os banqueiros. mas quem mais morre e quem mais sofre as suas consequências e quem mais sofrerá as consequências das medidas de combate ao vírus, somos do costume. São os pobres, são os precários, são os imigrantes, são as mulheres e são os velhos e agora mais do que nunca os velhos. Ainda pior se forem pobres e por aí fora. Da mesma forma, o digital também não é para todos. Ou seja, as nossas alternativas ao serviço, como agora foi muito bem dito. O acesso depende de infraestruturas que em muitas zonas não existem. Eu, por exemplo, consegui aqui em Tibaldinho, aldeia onde estou, um acesso razoável, está a funcionar bem. Mas não temos cabo, não temos fibra, não temos nada disso e em muitos casos, por exemplo, se chove como hoje, pode a internet ir toda abaixo e pode até ficar a dia sem funcionar. Agora, aproximam-se tempos de grandes dificuldades. O desemprego vai subir, muitas micro e pequenas e até médias empresas vão desaparecer, já estão a desaparecer. O consumo também vai mudar e as formas de consumo também vão mudar e a desconfiança social vai aumentar. Alguns problemas imediatos vão se prolongar no tempo. A crise económica é certa e segura. O desemprego é certo e seguro e mais fome e mais pobreza. E mais medo e mais insegurança e mais desconfiança. E novamente os velhos. Os velhos são descartáveis ou vamos protegê-los? Os velhos são afastados ou vamos acarinhá-los e defendê-los? E depois as outras coisas. Os fenómenos naturais extremos que exigem resposta rápida dos mediadores da informação, tal como dos sistemas de apoio municipais e tal como no nosso, para além de tudo aquilo que o Miguel esplendorosamente explicou como aqui aconteceu recentemente com os fogos, por exemplo, e agora nesta fase da Covid, estes fenómenos de saúde, as epidemias, as pandemias, as questões da saúde pública, possíveis ataques terroristas, as guerras, e uma sociedade em muito rápida mutação que tem avanços e recuos sociais e econômicos que nem sempre obedecem a critérios racionais. E os perigos do obscurantismo e as ameaças à democracia e as tentações totalitárias e a possível tendência de alguns grupos sociais para a valorização da segurança em detrimento da liberdade e dos direitos dos cidadãos à privacidade. Parece que estou a ser catastrofista, mas isto é a realidade que enfrentamos. No meio disto, o cidadão, ainda há pouco o Nuno referia, inundados de informação por todos os lados, informação contraditória vinda dos próprios especialistas que não se entendem, eu não sei se o vírus fica 24 horas no papel, ou se fica 5 dias, ou se fica uma semana, porque eu já vi epidemiologistas de renome mundial, diretores de serviços XPTO, a dizerem uma e outra e outra coisa. E no plástico, fica quanto tempo? Isto é tudo difícil para nós e é difícil para as pessoas e muito mais difícil para as pessoas. Daí que a desconfiança também cresce. No meio disto tudo a cultura é em risco. E sem cultura não somos nada. Não somos só nós, bibliotecários, que não somos nada sem cultura. As pessoas não são nada sem cultura. Que problemas enfrentamos nós, bibliotecas? Bom, é visto e sabido, completa em preparação para a mudança. Tal como o Bruno disse aqui no início, e aos primeiros 15 dias desta situação, estive completamente à Nora, completamente desasada, completamente desorientada, a disparar contra todos os lados. Depois comecei a conseguir pensar, raciocinar e determinar uma estratégia de ação que tem resultado bem. Eu como tenho espírito de investigador ao lado do meu espírito de bibliotecária, tenho analisado tudo o que fazemos e contado e percebido que resulta e que é possível. Mas não vou aqui falar disso, não estou aqui para falar do meu serviço. Problemas das bibliotecas, dizia, em preparação para a mudança, demasiado apego à casa, à casa biblioteca, à caixa dos livros, a rotinas que são analógicas, a serviços destinados a determinados tipos de público, às eternas horas de conta para crianças. É uma receita, uma receita, uma receita, uma receita, há mais vida para além da hora do conto. A literatura, eu adoro a literatura, mas há mais vida, há mais nas bibliotecas para além da literatura e do que há mais nas bibliotecas para além da literatura é aquilo que leva as pessoas que não leem a literatura à literatura e há cultura em geral. As coleções que estão envelhecidas e que estão baseadas no impresso, a falta de formação para a mudança tecnológica que todos nós sofremos e para a definição e para a implementação de novas estratégias de aproximação às comunidades que não sejam somente baseadas no livro impresso ou no ocasional audiovisual. A existência e é a existência de serviços, de coleções e de serviços digitais consolidados, como vimos agora, porque nos vimos mesmo à Nora para os prestar, a falta de confiança e de reconhecimento dos executivos municipais e aqui temos uma pescadinha de rabo na boca, porque se nós também temos dificuldades em intervir, em mudar, em agir, em ter impacto social significativo e visível, nós sabemos que temos impacto e esta crise, esta pandemia veio nos mostrar que temos impacto e que fazemos falta. mas os nossos executivos municipais não o sabiam e a gente tem que os fazer saber e nós próprios temos que ser capazes de o demonstrar, porque senão nunca saímos disto. E portanto, também a nossa incapacidade em pensar em serviços destacados do livro, ou seja, de construir comunidade indo ao encontro das pessoas, de todos e de cada um. Como já se dizia, há muito tempo e nil ao tempo é na primeira regulamentação, na primeira lei das bibliotecas portuguesas. Ora bem, que oportunidades é que nós temos em Portugal? Temos a nova organização em rede através das comunidades intermunicipais e este novíssimo folgo da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas que nos está a permitir de novo transfigurar completamente o panorama das bibliotecas públicas em Portugal. Os tais instrumentos digitais que não sabemos ainda utilizar bem, mas que permitem e favorecem a aproximação a diferentes grupos de comunidades, aumentando a possibilidade de contato de proximidade, de compreensão, de partilha de interesses, de entusiasmos e de necessidades. Eu vou abordar dois exemplos. Ontem o Abílio Guimarães que é cego e que não tem parado de trabalhar porque os telefonemas que trabalha à distância sempre e que não tem parado de receber telefonemas desde o princípio e está sempre a responder, que criou uma coleção de literacia da informação que estamos a publicar em SoundCloud, textos curtinhos, etc, que são inclusivos, a que as pessoas com dificuldades de leitura podem aceler. Eu o Abílio ontem disse-me ele que hoje não fiz nada, estive o dia todo a falar com um senhor que não conseguia abrir um PDF e na maior parte do tempo estive a servir de apoio psicológico, tal como é o Bruno, e no fim ele conseguiu abrir o PDF e estava mais bem disposto. Por acaso, curiosamente, no mesmo dia eu tinha perdido imenso tempo que não perdi a falar via messenger com uma senhora que me dizia que criou uma máscara dos namorados que a gente fez mas ela não se sabia explicar e eu dizia que tem que ser utilizadora da biblioteca e ela, mas eu gosto da biblioteca, eu sou vossa amiga, eu sei, mas isso é no Facebook e conversa, puxa conversa, vim a descobrir que a senhora sofre de esclerose múltipla que gosta muito de ler mas que na vida do dia-a-dia nunca vai à biblioteca, nunca foi, nunca, já veio, já levou, e que livros quero ler? Ah, eu gosto de tudo, portanto, eu já lhe escolhi livros, já levou os livros, a máscara, o cartão de utilizadora e nunca mais vamos deixar de estar em contato. São exemplos pequeninos que nos mostram como também o digital e também o facto de estarmos fora da nossa sala de estar nos faz criar outras, nos possibilita a criação de outras salas de estar. E são, portanto, temos, portanto, à nossa frente uma imensidão de possibilidades para pensar, fazer, aproximar, ajudar e contribuir para melhorar a qualidade de vida dos nossos concidadãos. Que desafios é que nós temos agora? Temos os desafios da democracia. Nós não existimos, as bibliotecas não servem, não servem se não houver democracia. As bibliotecas existem, fazem sentido na democracia e se ela não existe nós temos, as bibliotecas têm que estar na primeira linha da luta pela democracia, pela liberdade intelectual. São princípios a defender sempre. E depois pela formação, porque face àquilo que vem aí para diante e que vai durar, nós vamos precisar de voltar a trabalhar para a formação das comunidades, para a formação dos cidadãos, para ajudar os desempregados, para ajudar a adquirir novas capacidades, novas competências, para libertar as pessoas das suas amarras, para criar de uma maneira ou de outra, dentro de portas, fora de portas, à distância, formas para as pessoas poderem controlar melhor a sua vida e melhorarem a sua qualidade de vida. Para que os cidadãos possam aceder à informação de confiança e à cultura de qualidade. e devemos muito tentar fazer ênfase na questão da qualidade daquilo que nós produzimos, produtores de informação cinzelia, cada vez mais, sim, e de qualidade. E pôr um assento nessa questão de que aquilo vale mais, não trabalhamos tão depressa, não fazemos tudo a correr para sermos como os outros, para aparecermos na televisão, mas trabalhamos mais devagar, com mais atenção, com mais cuidado e fazermos sair produtos de qualidade porque com a qualidade nós fazemos crescer as pessoas para quem trabalhamos e com quem trabalhamos. E, portanto, ganhar o espaço de sermos serviços de informação de confiança, como já disseram os meus colegas, e continuar a formar também a literacia da saúde, em literacias várias. Portanto, o que é que nós podemos fazer? Nós temos que estar alertas para todos os acontecimentos. Nós temos que ser capaz de nos reorganizarmos sempre que necessário para atender às necessidades das populações. Nós temos que funcionar como retaguarda em tempos de crise, no apoio às populações. Nós temos que ser capazes de reunir e fornecer rapidamente informação de confiança, sair da caixa dos livros e ir ao encontro das pessoas. Alargar e aprofundar as redes, ir buscar aos outros o que não temos, dar aos outros o que nós fazemos. Não ter medo, não queremos ser os donos da coisa melhor que há no mundo. Eu não me interessa ter a coisa melhor que há no mundo. Eu quero ter serviços partilhados com todos e que todos possamos ter a coisa melhor que há no mundo. Faz-nos falta muito, muito, muito para podermos agir no futuro uma Plataforma Nacional de Empréstimo Digital. E isto é uma coisa que ultrapassa as capacidades e as competências de cada biblioteca individual ou até mesmo de cada região e é uma questão nacional para que seria necessário sensibilizar o Governo e o Ministério da Cultura. Não ter medo da cultura e a cultura é muito mais do que o livro impresso. Mais uma vez a atividade formativa é essencial e sabemos uma coisa é que sempre que nos aproximamos das comunidades eu escrevi isto outro dia no Facebook acho que me saiu bem. Elas fazem o restante caminho. Nós também temos que fazer uma parte do caminho. Em Vila Verde por estranho que pareça e eu não fiz publicidade de que nós emprestávamos livros porque não a quis fazer porque também ao mesmo tempo não quis que as pessoas as pessoas debiam ficar em casa não é? Eu não quis incentivar as pessoas a saírem de casa mas também quando me telefonavam a pedir livros eu disponibilizava aos livros com todos os receios mas meus amigos e minhas amigas a ação social sai todos os dias da câmara para ir levar alimentos e o mais que seja necessário aos lares de idosos e às pessoas com necessidades especiais porque não a levar livros também tivemos-los muito tempo em quarentena higienizámos tudo como podíamos claro que o papel não mas ele esteve em quarentena quando vem vai para a quarentena desinfeta-se vai para a quarentena com todos os devidos cuidados temos que ter também essa coragem porque temos que dar esse alimento para a alma das pessoas e as pessoas precisam faz-lhes falta e por isso é que olha pegam o telefone e ligam para a biblioteca ou pedem pelo facebook ou por onde nos encontram e nos apanham eu não sei se já estou sim eu ia te pedir para concluir por favor só uma coisa que eu quero dizer é um exemplo de como nós às vezes nos distraímos aqui há tempos eu fiz um apelo no facebook para as pessoas recolherem avisos nos estabelecimentos comerciais sobre o que se está a passar porque são documentos efêmeros que iam desaparecer eu pensei isto é trabalho de bibliotecários para o fundo local tive diversas respostas muito desagradáveis de colegas que me mandaram ficar em casa ou que me disseram que mandaram ficar em casa e ficar em casa e ficar em casa e duas raparigas uma sonoplasta e uma historiadora pegaram na ideia e fizeram uma coisa chamada covitrine e que foi muito melhor do que aliás ter sido feita por mim ou por ti ou por ele porque eram sozinhos cada um e a nível já temos coisas de timor e do resto do mundo e a nível nacional o país está mais ou menos coberto porque as pessoas aderiram entusiasticamente a esta ideia e portanto nós temos que estar à alerta olhar para o que se passa à nossa volta agir em função do que se passa à nossa volta trazer outras pessoas para fazerem o trabalho connosco e para nós trabalharmos com elas e é isto que eu tenho de parecer Obrigado Manuela pela partilha portanto falaste aí do teu caso de uma situação que aconteceu contigo que dizia respeito a algumas reações menos simpáticas eu independentemente de estar aqui enquanto dirigente da VAD enquanto profissional confesso que me senti um bocadinho tocado com algumas reações menos simpáticas que vivemos que todos nós podemos ver nos vários fóruns das redes sociais de alguma tensão vamos dizer justificada por esta situação de confinamento a forma como falando no geral como nos atacámos mutuamente por alguém que estava a tentar descobrir fazer um caminho e que não houve muita solidariedade falava-se muito que esta situação de crise nos vai mudar a todos e ao celebrar o arco-íris de vai ficar tudo bem sabemos que não vai ficar tudo bem sabemos que é mais uma frase motivacional mas confesso que profissionalmente me desagradou alguma agressividade e alguma falta de solidariedade entre os colegas mas enfim fica o desabafo tudo aquilo que tu disseste eu gostava de destacar um aspecto importante antes de passarmos para a próxima questão que é com uma justificação que muitas vezes bloqueia as nossas conversas profissionais e é num fórum totalmente profissional totalmente informal estamos a tentar partir pedra como se diz encontrar soluções e vamos discutindo e partilhando ideias e de repente há sempre alguém que bloqueia a discussão bloqueia a conversa dizendo pois isso é tudo muito bonito mas não sou eu que decido isso é tudo muito interessante mas o meu executivo não vai deixar e apelar aqui também é algo que a literatura da nossa área e que a nossa experiência com certeza já comprovou não temos sempre que ficar à espera que seja um desafio ou uma indicação superior a tal resiliência que a Zéle falava e que todos nós certamente já vivenciámos em diferentes contextos não temos que ficar à espera não é? de que alguém da hierarquia do município da universidade da escola diga há aqui uma capacidade de ser proactivo também e no meio profissional podemos discutir e é impossível ter um debate profissional se vamos constantemente bloquear a troca de ideias e o debate dizendo pois isso não interessa nada porque não sou eu que decido tenhamos essa capacidade de propor de encontrar soluções em conjunto e certamente podemos pelo menos tentar e por enquanto tentar ainda não fez mal a ninguém e ainda não o não é algo que está a ser garantido obrigado Manuela pela partilha passávamos então à próxima questão provavelmente aquela e não é por acaso que é a última questão que trazemos aqui hoje de tudo o que já debatemos aqui situação em tempo de crise a capacidade das bibliotecas se adaptarem o seu papel o papel do profissional mas claro que tudo isto anda sempre em torno daquilo que nós dizemos sempre que estamos atentos que é importante que deve ser o foco do nosso papel não é o público e não as instalações ou não só a coleção que é a questão da comunidade mas muitas vezes também é mais uma frase que se coloca em documentos e que nós dizemos em intervenções mas que é difícil de por um lado aplicar e por outro lado também não sabemos como o fazer e é mais algo que nós gostávamos de propor e não efetivamente de aplicar para nos falar sobre isso podia então ao João Guerreiro que fizesse o favor de nos falar um pouco sobre então qual é que é o papel das comunidades na definição do papel da biblioteca o que é que a biblioteca pode efetivamente fazer e se devemos encarar esta comunidade estes utilizadores como um consultor ou um decisor não é e naturalmente a importância das minorias e das maiorias para quem é que trabalhamos e que porcentagem e uma pergunta que nos deve sempre questionar é para quem é que trabalhamos qual é a comunidade que a biblioteca tende a servir e como é que nos posicionamos quando temos a consciência se temos que a biblioteca serve um pequeno às vezes um pequeníssimo segmento da população deixando todo o resto da população de fora das suas preocupações João obrigado pela tua presença quando quiseres primeiro obrigado pelo convite toda a gente ouve sim? ouve-se perfeitamente o que dizer depois de todo tudo o que já se disse e como a parte do papel que é sempre assim um pouco mais difícil vamos dizer assim porque é como a questão grande eu levo a quarentena entre trabalho e leituras pessoais lendo sobre a origem da nossa área a ideia de biblioteca na realidade os temas que falamos cultura informação pois levam-se a ser tratados desde o princípio das bibliotecas públicas talvez aí a questão é não sabermos ainda muito bem qual é o nosso papel primeiro temos um primeiro papel como serviços públicos ou serviços abertos ao público que é de ter uma responsabilidade com aqueles que servimos isso é muito importante e depois não esquecermos que somos agentes de informação cultura e literatura e eu punha nesta nesta medida o entretenimento vem depois para dizer assim também podemos ser agentes de entretenimento para entreter mas numa segunda fase eu acho que cada vez é mais importante e nota-se uma grande diferença naquelas bibliotecas que já tinham comunidade vamos dizer assim que já tinham um laço forte com a sua comunidade porque talvez tudo o que a gente fala o que é que vamos ser e tudo talvez nem é preciso pensar muito é saber qual é o nosso papel em geral este papel que está associado à informação à cultura à literatura e depois procurar o que é que eles querem e continuamos sempre com a mesma perspectiva falta de estudos falta de relação direta com as comunidades que é sempre muito complicado mas que temos que começar a gerir as nossas bibliotecas de uma forma um bocadinho mais talvez a palavra séria muito forte mas talvez mais uma gestão real porque como se gerem todos os serviços não só pela nossa opinião ou o que nós achamos mas sim utilizando métodos há uma data de métodos há uma data de coisas que podemos utilizar a nosso favor e seria importante os bibliotecários aprenderem isso aprenderem a parte da gestão depois a pergunta que me faziam consultor ou decisor na realidade esta coisa de que no meio termos está a vir tudo no meio está a vir tudo aí seria talvez o nosso lugar na realidade tudo que se fala nunca se fala que o público as experiências que há que o público passa a ser decisor total não são as mais favoráveis ou não são as que têm melhores resultados mas sim naquelas em que a opinião é constantemente recebida e transformada em ações reais porque aí está a grande diferença as pessoas têm necessidades e nós temos a capacidade de transformá-las em ações concretas e é um bocadinho isso que devemos fazer eu dentro da biblioteca escolar que é a área que trabalho agora uma das coisas que vi mais foi que os alunos eu trabalho num colégio um colégio privado os alunos têm computadores têm acesso a tudo mas estão a ter uma enorme dificuldade de fazer os seus trabalhos então a biblioteca dedicou-se em algumas partes principalmente com os mais pequenos que tiveram mais dificuldade nesta nova adaptação de ser formadores de informação esta Manuela dizia voltarmos à formação e temos que voltar a ser realmente formadores de informação ensinar as pessoas a trabalhar com a informação realmente a informação está aí e é tão grande é tão poderosa que é muito fácil enganar-se eu digo aqui com piada eu sou um bocadinho como o Nuno que gosta de viver nesta entre o sério e a piada que agora que foi o 25 de Abril tentem quem saiba um pouco de espanhol que não é preciso saber muito ler as notícias que saíram sobre o 25 de Abril em Espanha nenhuma conseguiu dar certo em nenhum dado histórico estamos a falar de grandes jornais vamos dizer assim as duas notícias dos jornais mais famosos disseram que o golpe serviu para derrocar o António Oliveira Salazar quando o senhor já estava morto há uns quantos anos então isto são são anedotas mas na realidade é importante a informação cada vez está é maior e é muito difícil trabalhar com ela e vamos pensar esta confusão que se instala num dado que é tão concreto imaginem em outros dados como os que estamos a falar agora de 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 temas que não dominamos para nada e que são muito difíceis de saber onde é que está a verdade sobre esta parte da informação eu gostava de fazer aqui e eu tenho muitas ideias na cabeça porque fui recolhendo o que os meus companheiros foram dizendo então tem muita coisa vida que não nos esquecemos que das missões que a IFLA fez há muito tempo em 94 e destacar duas essa ideia da informação e informática mas sermos formadores em informação e informática e depois que é uma das linhas que eu acho que vão ser importantes para as bibliotecas no futuro e neste futuro imediato que é sermos serviços de informações para as empresas locais sabemos que vai haver problemas a nível económico e sabemos que as nossas leis são quase impossíveis de ler então nós temos que nos ajudar com amigos advogados com muita teoria e conseguir descodificar essas leis todas saber o que é que as pessoas vão precisar para pedir determinado apoio pois também no âmbito cultural saber todas as mudanças que estão a acontecer agora neste momento na União Europeia sobre os fundos europeus para a cultura porque na nossa área com a certeza há um grupo cultural um grupo teatro um artista que vão necessitar dessa ajuda e nós como mediadores da informação podemos trabalhar nisso e podemos ser realmente áreas em que podemos dar uma informação e tentar criar fontes de informação digna fiável tirando esta confusão toda e descodificado porque as leis às vezes são impossíveis de ler sobre a pergunta voltando às perguntas que tínhamos no princípio minorias ou maiorias na realidade a biblioteca historicamente trabalhou quase sempre com as minorias só que neste momento começamos a ver que são grandes as minorias porque não estamos a trabalhar só com as pessoas que como durante muito tempo se fez com a ideia de alfabetização mais normal mas sim temos um grande conjunto de minorias mas as pessoas que têm dificuldades a ler uma grande parte da população que eu acho que ficou sinalizado nesta crise com graves problemas em competências leitoras assim no setor das bibliotecas escolares começou-se a ver esse problema então é um problema que temos que trabalhar porque agora que os alunos estão a estudar em casa o que acontece necessitam ter uma rapidez de leitura uma velocidade de leitora que está dentro das competências de leitoras que não tinham então são questões que são importantes trabalhar e voltando ao tema de uma grande massa de minorias vamos ter tudo o que disse a Manuela os desempregados as pessoas mais velhas que vamos ter que apoiar e talvez vamos ter que destacar esse trabalho com vários tipos de minorias e a última pergunta era quando se trabalha um segmento da população pequeno eu não sei se entendi ou não o Bruno pode-me ajudar se achar que não responde à pergunta eu não acho que seja um problema trabalhar com pouca população nós sabemos que gerir é infelizmente escolher então vamos ter que os públicos é quase impossível trabalhar com toda 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 a comunidade mas podemos trabalhar com alguns grupos e ir acrescentando mais grupos a esta nossa grande família então acho que é importantíssimo trabalhar com os grupos primeiro que temos mais perto e depois aqueles que necessitam mais de nós não sei se respondi a tudo Bruno podes tu como moderador podes me dizer sim esta questão das minorias e das maiorias tem muito a ver a ver com o facto que nós sentimos na conversa com os colegas e os dados também que são públicos neste caso específico e peço desculpa pelo enquadramento mais específico das bibliotecas públicas em que os dados que são disponibilizados das bibliotecas dizem que o número de utilizadores das bibliotecas depois que frequentam a biblioteca é um número bastante reduzido ou seja por aposta estratégica como dizias e bem de gestão de decisão numa determinada área mas para usar uma expressão quase de um fecho completo a todas as pessoas que como dizíamos numa intervenção anterior de quem não gosta de ler e de quem não gosta de livros não é? ou como aquela conhecida entrevista do Nuno Marçal em que a maioria da população dos utilizadores do Bíblio Móvel não sabe ler nem escrever mas não é por isso que deixa de ter lugar na biblioteca seja por uma aposta nos grupos escolares seja por uma aposta nos grupos sénios tinha mais a ver com esta questão das minorias termos a noção de que há bibliotecas que trabalham para um segmento muito, muito pequeno da população e não é por aposta estratégica é porque sim não isso é eu acho que toda a ideia do papel tem a ver com uma questão de gestão puramente estratégica enquanto não saibamos o que é isto da gestão estratégica e conhecer métodos metodologias pois vai ser muito difícil vai ser muito difícil determinar públicos porque esperar que o público entre é como ter uma loja aberta e não fazer publicidade sobre o que existe não é? quer dizer se tiveres a loja num sítio muito bom e alguma coisa fantástica podes ter a sorte que as pessoas entrem mas deixar um serviço e deixar uma profissão que é científica vamos pensar nós somos licenciados temos uma categoria profissional à sorte eu acho que é um erro temos que fazer isso análise de comunidades e talvez vemos que trabalhamos para tão pouca gente há que abrir o beco e trazer as pessoas até cá seja de forma digital ou seja na forma papel eu acho que uma das questões importantes neste debate foi saber como é que vamos gerir estas duplas comunidades porque vamos pensar que agora há uma comunidade física e há uma comunidade digital que não é a mesma não é a mesma e saber como é que vamos gerir de repente abriu-nos um público e vamos ter que estudá-lo vamos ter que comunicar com ele e trazer-o para nós eu que assim como resumo acho que o papel das bibliotecas está muito bem definido não confundir papel com método ou com atividades com serviços o papel das bibliotecas é um e está definido agora o que nós temos de saber é que metodologias vamos seguir e quais são as melhores para a nossa população e a melhor maneira de fazer é contactar com a própria população saber o que é que eles querem não há outra maneira não sei se respondi se... Obrigado sim João desculpa sim estava a olhar para o Nuno Marçal obrigado João pela intervenção e pela partilha nós tentámos cruzar aqui com estas cinco questões pontos que poderiam ser continuados durante horas e horas porque cada um deles se ramificava noutras dúvidas noutras questões noutros aspectos mas tentámos aqui dar destaque a estes cinco pontos que nos pareceram que eram de alguma forma por um lado atuais por outro lado também adaptados àquilo que era a nossa realidade e tendo em conta que este debate tinha o propósito de falar sobre bibliotecas independentemente da tipologia e não dar um contexto específico e por isso também cada um dos oradores a quem desde já agradeço tentou dar aqui também uma visão e dar um contributo diferente da sua experiência e também naturalmente da sua sensibilidade nós passaríamos agora para aquilo que estava definido também neste debate que era para algumas questões dúvidas eu diria em alguns casos desabafes também que os participantes a quem eu agradeço quase duas horas depois continuamos com 130 pessoas ligadas obrigado por isso também houve uma pergunta que surgiu muitas vezes que era a questão do risco associado à manipulação dos documentos e ao empréstimo nomeadamente agora que algumas bibliotecas se preparam para abrir na próxima semana há imensos estudos há imensa informação a circular como a Manuela disse depois temos agora nos momentos tempo de antena alguma informação contrária o estudo que continua a ser mais divulgado é um estudo do Imperial College que fala efetivamente nos prazos mais estáveis em laboratório há a documentação da aula também que circulou bastante os próprios fizeram um debate logo no princípio do mês de abril aplicada a nossa realidade e nós fomos partilhando aqui no chat ele está disponível também na internet existem umas recomendações feitas pela Direção-Geral do Livro Arquivos e Bibliotecas aplicadas às bibliotecas públicas mas que poderão naturalmente ser adaptadas a outros contextos e que dá informação dá algumas orientações sobre como proceder naturalmente será sempre uma decisão das respectivas tutelas mas onde partilhamos também naturalmente a informação sobre esses estudos científicos que nos dão conta dos prazos de permanência do vírus em diferentes superfícies voltando agora aqui também a outras questões que nos colocavam aqui e esta aqui eu pedia ao Nuno mas naturalmente os cinco colegas que fizeram as intervenções poderão dar as chegas Nuno não sei se ainda estás por aí eu não te consigo ver no meio destes quadrados todos Nuno Marçal estás ligado? Não provavelmente não então passamos para a Zélia que também abordou esta questão Zélia uma das questões também que os colegas colocaram aqui no chat era que provavelmente nesta abordagem conjunta da biblioteca dentro da sua tutela seja município seja universidade seja escola se não seria também da biblioteca estar presente e estar a colaborar nas estratégias dos municípios ligadas com a ação social ligadas com a proteção civil ligadas com a educação queres podes falar um pouco sobre isso como é que tu vês esta presença da biblioteca e do bibliotecário não isolado não cavaleiro solitário mas articulada com aquilo que são as estratégias da autarquia no caso das públicas mas podia ser das universidades ou das escolas bem vais-me fazer repetir aquela frase que tu detestas e eu abomino que é não depende de nós não é mas por acaso até depende é evidente que fazer o convite ou a convocatória para integrar essas comissões que entretanto se constituíram em todos os municípios pode não depender diretamente de nós agora isto é um processo que já vem de há muito tempo não nasceu ontem o que nasceu ontem foi esta comissão de acompanhamento ao Covid-19 mas há um processo longo de relacionamento da biblioteca com as outras instituições e portanto o percurso que o bibliotecário e a biblioteca tiverem feito até esta data irá necessariamente refletir-se nesta fase de qualquer maneira eu vou ser muito realista eu até gostava muito que a biblioteca fosse considerada para uma comissão de crise mas não estou a ver que isso aconteça não tenho conhecimento de nenhum caso em que isso aconteça porque no imediato ou quando se constituem esses gabinetes de crise o que se pensa é dar resposta a necessidades físicas ou as tais necessidades de primeira linha em contraposição à segunda linha que o Miguel aqui falou portanto são as instituições que podem dar apoio a nível alimentar de saúde cuidados de saúde de abrigo e todas estas necessidades consideradas como não básicas embora para nós sejam obviamente básicas mas é para nós temos que reconhecer que é assim que é verdade portanto nós somos de segunda linha não sei até que ponto não sei até que ponto isso é possível mas eu por exemplo no meu caso o que posso dizer é que logo na segunda semana contactei os presidentes de junto a todos e disse-lhes por favor como é que podemos ajudar o que é que estão a pensar fazer considero a biblioteca como um parceiro e a mim pessoalmente como uma voluntária e estou disponível para fazer qualquer coisa quer dizer não sei ficar aqui em casa sem conseguir ajudar por acaso as juntas ainda estão aqui pelo menos em Évora as juntas ainda estavam todas bastante em estado de choque só depois mais tarde é que se iniciaram os processos de criação de grupos de voluntariado para por exemplo para ir às compras para dar apoio aos setores mais fragilizados digamos assim da população e portanto naquela altura todos me disseram pois não sabemos nós também não sabemos muito bem o que é que vamos fazer e é difícil é difícil portanto não sei bem mas creio que no fundo isto é tudo um processo que vem ao longo do tempo e a forma como a biblioteca se vai implementando lá está eu estou a falar outra vez do ponto de vista das públicas portanto estou a reagir aqui em tempo real à questão que tu me colocas claro a questão era se achas que a biblioteca mas alargando a questão por exemplo o caso das escolares ou das universitárias que acabam por ter um público muito mais específico do que o nosso porque nós servimos toda a gente eles servem aquele público que o alvo está na própria definição da constituição da biblioteca tem outras funções portanto que passam também nesta fase muito pelo apoio que é necessário dar a estudantes a professores universitários eu tenho dois estudantes universitários em casa que estão completamente de rastros num dos casos é o último semestre ela não sabe se vai acabar o curso se não porque há uns professores que estão a dar aulas há outros que não dão dizem que assim não trabalham no caso dele a professora mandou uma lista bibliográfica e a disse até mas contacta a universidade a biblioteca da universidade para ver se eles conseguem arranjar isto porque não quis ser logo a mãe galinha que vai já resolver o problema do filho mas depois acabei por ter que resolver porque de facto a biblioteca não estava a funcionar e não estava a dar resposta portanto nesta fase sim acho que compreende-se o choque inicial que todos tivemos todos tivemos foi inevitável mas nesta fase penso que as bibliotecas já deveriam ter tido alguma alguma reação todas nós de alguma forma tal como se disse aqui muitas vezes no chat não há uma receita infalível não há nem nunca houve nem mesmo no funcionamento normal porque a biblioteca de uma comunidade que tem dois mil habitantes não pode ser nem comparada nem ter os mesmos objetivos nem ter a mesma não é comparável a uma biblioteca de uma grande cidade não é o serviço que se presta é completamente diferente os objetivos são completamente diferentes portanto como é que a biblioteca pode o que é que a biblioteca pode fazer é o mesmo que pode fazer sempre é estar atento à comunidade estar muito atento à comunidade e tentar compreender quais são as necessidades da comunidade Obrigado Zé Leonal quando estava a tentar direcionar esta questão para o Nuno Marçal como ele partilhou aqui connosco e que acompanha a sua presença online o Nuno não podendo circular com o Bibliomóvel considerou que ele enquanto bibliotecário pela ligação que tinha à comunidade e por conhecer as pessoas e por as pessoas o conhecerem estavam-lhe a pedir ao Sr. Nuno como nós vemos tantas vezes no blog do Nuno traga-me aquele livro ou já que vem cá trazer-me os medicamentos ou a tinta para o cabelo traga-me também aquela revista da pesca esta relação que nós dizemos tantas vezes que temos com a comunidade esta pode ser também à altura certa para efetivar essa ligação e não só com a recomendação da leitura claro que é uma decisão sempre municipal quem decide é que toma as decisões sobre onde é que a biblioteca ou o bibliotecário faz parte sim mas deixa-me só deixa-me só interromper-te aí nesse ponto antes de terminares o raciocínio aí está o tal tal longa história não é? de há muito tempo e de todo o trabalho que o Nuno tem vindo a fazer junto das comunidades e ele é a referência é a referência e mais é a cara do município para essas pessoas ele é que é o rosto do município para essas pessoas sim Obrigado Zélia a outra questão também que surgiu muito aqui desculpa lá desculpa lá eu sei que falo sempre mais é que estou a ver aqui nos comentários os colegas da Universidade de Coimbra a dizer que está uma equipa de piquete ótimo extraordinário os meus parabéns os meus dois filhos estão na Universidade de Lisboa ela está em direito e ele está na FMH e não tem não estão a ter apoio portanto muito parabéns à Universidade de Coimbra e aos colegas que aqui estão da Universidade de Coimbra Obrigado Zélia a outra questão que nós falámos aqui e nós fomos todos postos de repente à prova com as nossas competências digitais quantos de nós já tinham participado regularmente e ativamente em videoconferências quantos de nós é que já tinham gravado uma leitura como a Manela partilhou connosco para fazer um podcast para colocar online ou para fazer uma hora do conto para uma câmera ou para dinamizar um clube de leitura muito rapidamente para partilhar que até ao dia 27 de março que que eu tenha conhecimento não existiam grupos de leitura clubes de leitura online em Portugal dinamizados por bibliotecas públicas existiam cerca de 80 90 presenciais mas a partir do dia 27 de março muito poucos dias para desta situação os colegas aventuraram-se a usar Skype Zoom WebEx foram à procura das ferramentas mas nós fomos todos atirados para o circo das férias não é? sem muita preparação e ficou também a Manuela referiu isso muito exposta em alguns de nós não é? a nossa falta de competências com o digital claro que o digital aparece aqui aparentemente como a tábua de salvação para todos os maus e agora vamos apostar todos no digital correndo o risco de entretanto ter aquela questão do digital divide não é? e vamos esquecer todas as outras pessoas que não gostam naturalmente renasce aqui não é? como a solução olha desde que repetir a última frase porque ficaste paralisado fiquei paralisado? estavas a falar do digital divide e depois a seguir ah não disse-me mais nada ok não estava a dizer que agora parece que o digital não é? e especificamente houve vários comentários aqui no chat dos colegas de que a plataforma de e-books ou de conteúdos digitais será agora a solução para todos os maus e estou a ser estou a explicaçar não estou a dizer uma opinião Manuela tu que na tua intervenção frisaste bem este aspecto consideras que se tivéssemos uma plataforma de livros digitais estaríamos mais estaríamos melhor preparados ou podíamos oferecer mais alguma melhor e maior oferta de serviços e de conteúdos ou essa situação iria efetivamente mascarar a nossa falta de preparação para de repente termos que nos temos que usar outros canais e como a Zélia dizia não criar uma nova linha de comunicação e de serviços online mas simplesmente transpor achas que uma plataforma de e-books seria a solução para aquilo que estamos a viver neste contexto de bibliotecas em tempos de crise agora estás-me a dar vontade de rir porque se calhar se tivéssemos uma plataforma de empréstimo não tínhamos andado à Nora com outras coisas e não tínhamos descoberto outras coisas e tínhamos a gente empresta temos aqui os livrinhos e tal e está feito pois mas uma coisa é uma coisa outra coisa é outra coisa e de facto eu sou daquelas pessoas que dizem que temos muitos leitores muitos que gostam de ler o livro em papel outros que não têm internet em casa outros que não gostam do digital pronto por dificuldades várias ou gostos pessoais ou o que seja nós temos que servir todos os utilizadores e portanto não podemos agora embandeirar em ar porque o digital é que é bom e que é só o digital e por aí fora de facto se nós tivéssemos uma plataforma de empréstimo digital tínhamos conseguido acompanhar melhor os utilizadores das bibliotecas acompanhar melhor as comunidades inclusive eventualmente até podíamos teríamos podido adequar coleções ao tempo que vivemos prestar a informação de melhor qualidade até porque uma plataforma destas é coletiva pode ser alimentada coletivamente portanto teríamos ganho com isso e acho que iremos a ganhar no futuro porque não vamos ficar atrás do resto da Europa eternamente portanto alguma coisa há de chegar e não é fácil porque há muitas soluções possíveis há muitos métodos possíveis para criar um serviço nacional de empréstimo digital há que lidar com todas as questões não só dos direitos de autor mas dos interesses das editoras das distribuidoras com uma série de restrições possíveis e difíceis de ultrapassar e na verdade não vai ser fácil não só por causa de custar dinheiro mas também porque é preciso tomar decisões que são decisões importantes e tu perguntavas-me se ia ser uma panaceia não ia ser uma passada e a ajudar a mantermos a prestação de um serviço bom e a ajudar a melhorarmos o serviço de informação às comunidades inclusive a ajudar as pessoas a distinguirem melhor o trigo do joio sim Obrigado Manuela os dados que estão disponíveis e que nós podemos facilmente encontrar quer em associações profissionais noutros países quer em alguns bibliotecários têm uma forte presença ativa pelo menos no contexto europeu que foi aquilo que eu tive acesso às plataformas de conteúdos digitais não especificamente e-books no pior dos casos tiveram aumentos na ordem dos 30 e dos 40% grande parte dos países demonstram aumentos de utilização tanto de requisições como de novos inscritos na ordem dos 90% a 100% e vários países a fazerem reforço da oferta que tinham de conteúdos digitais mas a pergunta naturalmente neste contexto também para não ser redutor e não ficamos com a ideia que se houvesse uma plataforma nacional de e-books não precisaríamos ter este debate não é definitivo não é panaceia como estamos fartos de dizer não há receitas não é panaceia e não resolve o problema do impacto das bibliotecas públicas do seu papel social e da sua necessidade de trabalhar com as comunidades com todas as comunidades em muitos aspectos evidentemente que não obrigado Manuela a outra questão que nós tínhamos aqui estamos a aproximar-nos do nosso tempo de final deste debate era uma pergunta que eu pedia não sei se o João Guerreiro ainda está online onde é que está João ah estás aí já vi era uma pergunta que falava neste momento de crise e quando há esta incógnita sobre o futuro e quando é que vamos conseguir reabrir se vamos e em que condições se poderíamos pensar que provavelmente vamos ter que nos associar e nos associar naturalmente porque estamos aqui num evento organizado pela BAD nos organizar em torno da nossa associação mas que nos associar e organizar também em torno das redes regionais e a Manuela falou aqui nas comunidades intermunicipais mas também trabalhar com os parceiros de bibliotecas que temos no nosso território e uma das um dos vários comentários que apareceu aqui também era se não seria a altura de bibliotecas escolares e bibliotecas públicas cooperarem não é em no sentido de conseguir oferecer algum tipo de serviço à comunidade esquecer que a biblioteca escolar tende a estar mais focada nos seus alunos e na comunidade escolar e que a biblioteca pública acaba por ter aqui um leque mais amplo de intervenção mas se não seria a altura de ambas as bibliotecas que fazem parte de uma comunidade cooperarem definitivamente uma com a outra para oferecer algo à comunidade independentemente de ser escolar ou não mas assim totalmente de acordo eu acho que a associação eu penso é verdade que levo muitos anos fora de Portugal já há onze mas pelo que vou acompanhando a associação entre bibliotecas nos últimos anos tem tido muita força e perceber que às vezes unidos é mais fácil dar esses passos eu acho que é importantíssimo por exemplo esse tipo de serviços que estávamos agora a falar dos digitais mesmo a nível comercial vamos dizer assim económico é mais fácil adquirir esses serviços em grandes blocos do que individualmente também é muito mais fácil ter presença na parte política como grupo de bibliotecas regionais e eu acho que o trabalho que se tem feito é muito bom nos últimos anos e tem-se feito um grande trabalho em pouco tempo mas temos que continuar a investir nisso e depois é verdade que a associação entre bibliotecas escolares e públicas que neste momento é praticamente inexistente não é? ou há pouca normalmente o que há é que as bibliotecas escolares levam as crianças a fazer alguma atividade à biblioteca pública mas não há um intercâmbio não há uma cooperação em atividades realmente em criar projetos conjuntos em trabalhar por exemplo não deixar desaparecer a atividade leitora por exemplo normalmente as crianças leem muito e depois de repente desaparece não há um acompanhamento um trabalho em conjunto e temos que pensar eu faço sempre comparações com o sistema de saúde que era o mesmo do que e acho que toda a gente aqui é mais ou menos tirando os que são de Lisboa que são de zonas como a minha o Algarve onde há só centros de saúde e depois há um hospital regional é o mesmo do que o hospital regional dizer não é que você foi primeiro ao centro de saúde nós não atendemos a pessoas que foram primeiro à concorrência temos que trabalhar em cooperação quer dizer há muita coisa que a biblioteca pública pelo seu tamanho pode fazer melhor que as escolares mas também há muita coisa por esse público tão objectivo que disse a Zélia que nós podemos fazer podemos chegar muito mais e quanto mais leitores e mais força tiverem as bibliotecas escolares supostamente sabemos que mais leitores vão ter as bibliotecas públicas do futuro não é por isso que tirando algumas exceções os países que têm mais utilizadores de bibliotecas são aqueles que têm mais bibliotecas escolares vamos dizer assim os países todos do Oriente poderoso vamos dizer assim Coreia do Sul Japão depois também Estados Unidos onde a biblioteca escolar é a maioria das bibliotecas são escolares Obrigado João só para dar aqui uma chega a um debate que está a acontecer aqui no chat e que eu não queria deixar de dar resposta mas só para evitar polémicas se bem que as polémicas são ótimas isto já temos aqui pelo menos debates desde até ao final do ano a BAD pode continuar a fazer debates desde até ao final do ano eu já tenho aqui pelo menos sete temas quentes quando relancei esta pergunta para o João que era uma questão que tinha sido colocada por um dos participantes anteriormente no chat sobre a cooperação não era cooperação naquilo que é o modelo mais habitual e atenção não significa que haja outras de cooperação entre as bibliotecas públicas e as bibliotecas escolares para trabalhar com a comunidade escolar isso tende a ser aquilo que é mais habitual a pergunta que foi colocada aqui no chat logo no início é se face às necessidades da comunidade e atenção estamos a falar em bibliotecas em tempos de crise aproveitar o facto da biblioteca pública ter esta preocupação mais abrangente com a comunidade e trazer a biblioteca escolar para dar essa resposta à comunidade no seu todo e não para dar apoio a projetos de âmbito escolar barra curricular mas podemos fazer um debate sobre especificamente este assunto portanto era a biblioteca escolar e pública para trabalhar com o público não escolar ou também não escolar outra questão que surgiu aqui também tinha a ver com dois outros tópicos que eu ia pedir ao Miguel Correia se podia falar um pouco sobre eles nós falamos muitas vezes em tempo de crise do papel social da biblioteca por deformação profissional associamos-o mais vezes à questão das bibliotecas públicas ou das bibliotecas escolares mas é possível naturalmente também que a biblioteca de ensino superior tenha aqui um papel nesse âmbito e sobre isso também Miguel uma vez que estamos em tempos de crise como é que vês também da tua experiência e Miguel e Susana que também estão aqui connosco hoje é que tu vês também que as bibliotecas de ensino superior podem tentar dar resposta a estes desafios que vão surgindo que principais desafios é que vocês veem que se vos apresentam neste contexto qual é que é o papel da biblioteca de ensino superior neste contexto de crise e depois para dar resposta a uma última pergunta que apareceu também aqui no debate e que me pareceu pertinente se podias falar um pouco sobre esta medição de impactos no digital é algo que houve uma grande vontade e necessidade de partilhar e fazer muitos conteúdos para a web redes sociais ou não mas como é que tu vês também essa necessidade e importância de medirmos impactos associados à presença web das bibliotecas são muitas perguntas para responder em tão pouco tempo mas de qualquer maneira vou tentar deixem-me só só dizer aqui algumas coisinhas eu ficava com esta frase eu acho que as bibliotecas servem sobretudo para resolver problemas e eu durante este debate inteiro fiquei com um filme na mente que é o rapaz que prendeu o vento no fundo quer dizer o rapaz só queria resolver um problema para a sua terra e fui à biblioteca e fui buscar um livrozinho uma revista de engenharia e conseguiu construir um 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 já que estamos ainda em confinamento se puderem ver no Netflix que ainda não vi acho que acho que é um filme muito bem conseguido para resolver os problemas no Miguel sim ficaste Miguel podes falar sim consegue-me ouvir ok para resolver aqui alguns problemas claro que as instituições de ensino superior relativamente por exemplo às bibliotecas públicas aqui há alguns anos já estão a apostar muito no digital isso acaba por por facilitou-nos de alguma forma a vida a questão é que também temos muitos alunos que estão dependentes do livro físico e a esse livro são os manuais que vão circulando que são para as cadeiras obrigatórias e obrigatório nós tivemos uma grande dificuldade em em assegurar que esses materiais chegassem aos alunos de facto eles não chegaram não chegaram porque há aqui questões adicionais que são questões de direito de autor em que as bibliotecas não podem começar a digitalizar em barda e não respeitar e não salvaguardar também os direitos de autor que é uma coisa que eu acho que às vezes os bibliotecas esquecem-se um pouco quando há por exemplo a comemoração do dia mundial do livro esquecem-se que a seguir vem e dos direitos de autor ok aliás existiu-se um bocadinho neste período neste último mês violações constantes de direitos de autor por exemplo com as horas do conto etc isto é algo alguma discussão que nós achamos que isto não é não é nosso nós não devemos ter essa discussão alguém vai decidir por nós e nós vamos cumpri-la e eu acho que isto é profundamente errado eu acho que nós temos que cada vez mais nos desenvolver neste tipo de discussões mesmo políticas porque isto afeta a nossa a nossa o nosso serviço e e aquilo que nós tentamos fazer chegar aos nossos utilizadores eu acho interessantíssimo uma ideia por exemplo de uma plataforma manual de emprestado digital que abra casa bibliotecas públicas bibliotecas universitárias e por aí fora uma espécie de beyond ebooks para para os livros no entanto se calhar temos que fazer aqui um caminho um pouco como eu penso que o Willoy está aqui online fazer um pouco aliás a Manuela também já tinha referido isso aquele caminho que foi feito durante quase uma década do acesso aberto para as universidades se calhar também temos que começar a pensar um bocadinho em que projetos nacionais que englobem as mais variadas tipologias de biblioteca podem servir todos os bibliotecários o open access não é tudo há mais coisas para além da literatura há mais coisas para além do acesso aberto e portanto nós vivemos e cada caso é um caso cada comunidade é uma comunidade a comunidade do ensino superior tem aqui também também aqui teve muitas dificuldades eu posso dizer que no nosso caso no meu e da Suzana nós na quinta-feira lançámos um novo site da biblioteca e na sexta-feira fomos mandados para casa portanto imaginei as nossas primeiras 15 dias com a pressão toda depois dos alunos para o digital foi complicado mas foi gerível e de certa forma quer dizer acabámos por 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 tentar ir indo resolver as coisas e perdi-me em mais qualquer coisa tenho aqui várias coisas aqui no chat a falar sobre os direitos de autor eu penso que isso poderia talvez lançar aqui o desafio fazer mais um ficarmos horas a falar sobre isto os direitos de autor são conflitos é outra discussão são complicados Miguel sobre aquela questão é assim a Helena Amaral aquilo que eu tenho a dizer é uma leitura de um livro integral na net é ilegal Miguel esse é outro assunto podemos não vamos matar o próximo debate já com esse assunto esse é outro assunto eu podia que voltassemos aqui a esta tu fizeste mais uma pergunta qualquer na final a questão dos impactos a questão desta presença a questão dos impactos é importante também termos de estudos para o digital não é? mas continuar a ter alguns dados sobre a peça de presença exato eu penso que é um hábito que nós temos a questão dos indicadores é uma questão complicada porque sabemos bem que muitas vezes e eu tenho eu tenho essa noção porque estou falando com colegas e conheço um bocadinho a realidade às vezes os nossos dados são um bocadinho impolados quer seja os dados das literárias das bibliotecas no número de leitores etc etc os dados são importantes para as decisões ou seja a partir do momento em que nós temos estatísticas com números reais nós conseguimos saber muito bem se valerá a pena ou não o investimento em determinado tipo de serviço que queramos desenvolver no caso das redes sociais no caso do as métricas de acesso são fundamentais para nós até podermos chegar ao presidente da câmara ou ao diretor da faculdade seja o que for e dizer não, não eu também tive alguns problemas durante a minha vida profissional e de vez em quando diziam você não está autorizado a ter redes sociais claro que agora as redes sociais neste tempo de quarentena foram a salvação de muitas bibliotecas porque foram a única forma que eles tiveram de comunicar com os leitores mas atenção com os leitores que já seguiam ou seja não houve um trabalho consistente na internet seja através de redes sociais através do website ou seja o que for de poder como a Manuela dizia produzir conteúdos não é e dirigir-se a uma população mais alargada inclusivamente as pessoas também se procuravam as redes sociais ou a página de internet eu sei que por exemplo que as bibliotecas públicas se batem muito com isso não têm sites próprios ao não ter sites próprios não conseguem desenvolver também conteúdos próprios é muito difícil portanto eu penso que esta altura se calhar pode ser uma altura de oportunidade vamos tornar da crise uma oportunidade e procurar arranjar meios até os tecnológicos para poder chegar às populações e não nos vamos esquecer isto também é uma palavrinha se calhar para os municipais a nossa comunidade não é só uma comunidade são várias nos municipais eu vejo por exemplo há pessoas na diáspora há pessoas que têm raiz ainda com a terra e que estão há 40 ou há 30 anos fora do seu país e portanto a biblioteca pode ser aqui o ponto de encontro não é provavelmente não há de ser a página da junta de freguesia que vai fazer esse encontro com a cultura com as raízes não é portanto a biblioteca aqui pode ter um papel fundamental pode os fundos locais podem ter aqui imenso potencial eu acho que é a minha percepção e eu nunca trabalhei só estagiando acho que os fundos locais têm potencial e não desculpa Zélia para usar a palavra e temos aqui e temos aqui uma oportunidade de ouro não é agora há receios há incertezas há aqui há muita coisa que nós vamos ter que aprender e vamos ter que aprender rapidamente para podermos poder transformar esta época de crise numa oportunidade Obrigado Miguel nós já estamos para o lado do nosso os debates online normalmente tendem a ser mais mais cansativos nós já estamos para o lado da hora limite e temos vindo a perder aqui colegas que naturalmente têm outros a fazer não sei se há aqui mais alguma questão tem que ser algo eu compreendo há muitas dúvidas e nós estamos com muita vontade de trocar opiniões mas se houver aqui mais algum input que podamos pedir no chat aos colegas para dar antes de encerrarmos até aqui ok até efetivamente neste momento que nós estamos a viver houve aqui algum desnorte e alguma necessidade de conseguir dar resposta temos naturalmente muito muita aprendizagem para fazer há naturalmente muitas fórmulas que temos de continuar a testar e não sabemos efetivamente o que é que vai resultar ou o que é que não vai há sempre uma palavra que nós podemos recordar-nos porque nos ajuda por um lado fortalece a nossa resiliência por outro lado nos ajuda face às adversidades que é uma expressão que eu gosto bastante ainda que não saiba quem é o autor que é fazer é sujeitar-se à crítica e naturalmente que quem nunca faz nada nunca pode ser criticado e isso é sempre uma posição de bastante segurança portanto há que propor há que insistir há que arriscar há que ser proativo não pode ser só uma palavra que usamos associada a tantos a tantos contextos para terminar eu ia só pedir rapidamente a todos os nossos convidados que procurássemos rapidamente responder aqui às duas questões que a Comissária Europeia lançou aos bebotecários no tal encontro em 2019 ainda longe de acharmos que iríamos ter que encontrar soluções e teríamos aqui hoje a debater as bebotecas em tempo de crise e pedir aos colegas então começávamos talvez pelo João Guerreiro com base na vossa experiência individual se tivessem que responder à Comissária Europeia que lançou este desafio a uma plateia de bibliotecários que problema das vossas comunidades é que consideram que podem ajudar uma resposta curta e como é que as bibliotecas do seu todo podem ajudar os europeus na sua vida João a primeira sendo uma biblioteca escolar a minha comunidade basicamente é na promoção da competência leitora e quando falo de competência leitora não é que gostem de ler que sejam capazes de ler durante muito tempo o tempo necessário para ler um manual universitário por exemplo e que sejam capazes de interpretar conteúdos com certa densidade esse é talvez o problema mais urgente e o trabalho com a informação mas que vem associado a essa com as competências de buscar procurar informação tratar a informação e como é que podem as bibliotecas eu acho que trabalhando em todos estes parâmetros dentro podemos ter uma biblioteca não a tão diferentes uma biblioteca não a Europa não a tão diferentes velocidades não é porque continuamos a ter vemos que temos como setores bibliotecários na Europa muito diferentes e isso é a representação de uma biblioteca de uma Europa a diferentes velocidades e acho que nós podemos ajudar nisso principalmente nos temas relacionados com a informação Obrigado João Obrigado João Manuela cruzando aqui essa tua ampla experiência quer em bibliotecas de ensino superior quer novamente agora em bibliotecas públicas tivesse que responder a estas duas questões como é que o farias? É sempre o acesso à informação de confiança à cultura a cultura está toda a atividade das bibliotecas tem que estar imbuída de cultura portanto eu até quase nem precisava de a dizer mas é o acesso à informação de confiança e que permita aos membros das comunidades terem melhorarem a sua qualidade de vida melhorarem a sua capacidade de enfrentarem a vida a sua alegria a sua felicidade é o tópico eu sei mas é isto e isto com tudo aquilo que eu disse antes tendo em atenção os problemas específicos das comunidades ajudar a diminuir as diferenças entre as pessoas o fosso entre as pessoas ajudá-las a comunicarem umas com as outras combater não só as desigualdades mas também o preconceito e isso só se faz estando muito atento às comunidades e às pessoas porque as comunidades são feitas de pessoas sabem as pessoas individuais é muito às vezes convém relembrar às vezes fala-se em comunidade e não se percebe que são pessoas individuais é uma coisa que depois não funciona e tenho que dizer como o João claro porque se nós trabalharmos bem com as nossas comunidades nós vamos ajudá-las a contribuírem para uma Europa melhor porque se nós também melhorarmos as nossas competências as nossas capacidades o nosso aprofundamento da democracia se dermos o nosso contributo para as pessoas poderem ser donas da sua própria vida através da informação da formação e da cultura nós vamos ajudá-las a contribuírem também para uma para uma Europa melhor e é por aí Obrigado Manuela Zélia da tua experiência como é que consideras que podias tentar dar resposta a estas duas simples fáceis questão Coisa pouca Bem eu sugeriria nós estamos a viver um momento de crise sanitária vamos entrar numa crise económica que provavelmente não tem precedentes nós já passámos por algumas crises económicas mas esta é de tal forma global e vai ser de tal forma pesada para todos que não sei se terá precedentes pelo menos na época em que nós vivemos naquilo que já presenciámos e portanto aqui a biblioteca tem que cumprir aquela aquela velha expressão que diz que a biblioteca ajuda lá a atravessar melhor uma época de crise financeira do que os bancos uma época de crise há uma frase qualquer assim que agora não me lembro bem e portanto nós estamos aqui mesmo para nós temos que fazer um pouco de socorrismo psicológico as pessoas estão fechadas em casa e nós temos aqui algum papel de bombeiro para tentar ajudar as pessoas lá está produzindo conteúdos quando conseguirmos ou no caso das pessoas que já estão a disponibilizar o empréstimo mas há aqui um papel que vem a seguir que é o de ajudar as pessoas a combaterem esta crise económica portanto mais do que nunca o ajudar a fazer o currículo o ajudar as pessoas a candidatarem-se a postos de trabalho ajudar as pessoas que nesta fase se viram completamente isoladas por não terem capacidades ou competências digitais nós conseguirmos que elas aprendam portanto fazermos essa formação há aqui um papel que nós se calhar até já tínhamos descurado um bocadinho porque entretanto as coisas se equilibraram se a sociedade equilibrou se a economia equilibrou e que agora nós vamos ter que dar resposta sobretudo o que cada biblioteca pode fazer é dar pequenos passos e os pequenos passos são o que? Neste momento hoje no dia de hoje o que é que a minha comunidade precisa o que é que os leitores com quem eu falei precisam e de que forma é que eu lhes posso dar resposta e é assim que vamos caminhar porque ninguém tem uma solução ninguém tem receita ninguém sabe exatamente para onde é que isto vai nós não sabemos se vai haver uma segunda vaga do vírus nós não sabemos absolutamente nada portanto temos que nos concentrar precisamente no dia de hoje hoje o que é que eu posso fazer por este leitor que me bateu à porta eu vou vou confidenciar-vos uma coisa que por acaso é segredo a minha filha está aqui a assistir também não sabe mas agora fica a saber e vocês se contarem a alguém vamos zangar com vocês todos eu tenho uma leitora que tem 15 anos e que está a ser seguida num gabinete de psicologia da saúde pública porque é uma uma miúda com muitos problemas que sofria enfim tem vários problemas e portanto está a ser acompanhada no gabinete de saúde pública e faz anos no próximo dia faz 15 anos no dia 2 de maio e a psicóloga que a acompanha perguntou-lhe qual era a prenda que ela mais gostava e a prenda que ela escolheu foi que a deixassem visitar o interior da biblioteca pública uma miúda de 15 anos portanto nós no dia 2 vamos estar lá e fazer uma visita guiada só para ela apesar da biblioteca ainda não estar com todas as estantes colocadas aliás a maior parte da sala está vazia mas ela vai ser a primeira pessoa em Évora a ver a biblioteca depois da obra isto é o pequeno passo que eu posso fazer hoje pelos meus leitores obrigado Zélia por essa por essa partilha e não coloquei nada a ninguém porque é segredo certo eu não sei quando é que vamos disponibilizar a gravação do vídeo Ah por favor então não podem contar esta parte Pronto Miguel da tua experiência a resposta a estas questões A tua primeira questão era que problema das vossas comunidades podem ajudar a resolver eu acho que primeiro que tudo nós temos que saber quais são os problemas da comunidade para sabermos os problemas da comunidade temos que sair fora da biblioteca não há hipótese não podemos estar à espera que a comunidade nos entre e que nos procure muitos dos não utilizadores que esse também é um público que nós queremos chegar não sabem o que é que nós fazemos não sabem para que é que nós existimos nós temos que chegar aos bombeiros temos que chegar à polícia temos que chegar temos que chegar a todos os agentes culturais sociais da região onde nós estamos ou no caso das bibliotecas universitárias nós temos outros serviços eu também sofro nas bibliotecas universitárias com a não compreensão do que é que é o meu trabalho não tenho dúvidas disso ok agora eu acho que é essencial nós percebemos que problemas é que existem para além das portas da biblioteca porque só assim é que nós podemos ajudar e podemos dar soluções acho que as bibliotecas podem ajudar os europeus na sua vida exatamente por isso é chegar ao encontro das comunidades onde estão inseridas e dar-lhes as respostas que puderem dar nós somos o Google humano nós se fizerem alguma pergunta nós podemos não saber todas as respostas mas sabemos onde encontrar não é? são aqueles memes que circulam pela internet não é? portanto aí é que é o nosso grande papel seja ele através de um livro seja ele através de uma plataforma digital seja ele através da hora do conto nós temos que contribuir para como a Manuela disse várias vezes para a democracia e se nós assegurarmos ou pudermos dar à Europa ter esse papel de sermos agentes de democracia está cumprido obrigado Miguel nós estamos efetivamente já muito para lá já perdemos quase metade aqui da nossa plateia muito obrigado aos nossos cinco convidados pelas visões pelas perspetivas pela partilha o momento que vivemos obriga a isto obriga a esta partilha obriga a esta solidariedade obriga a este confronto de ideias também certos que certamente vamos conseguir encontrar uma alternativa para poder não será necessário recriar o papel das bibliotecas será com certeza necessário encontrar um caminho para podermos continuar a prestar aquilo que é que são os serviços das bibliotecas aquilo que é a sua ligação com a comunidade e aquilo que é efetivamente a ligação com as necessidades dos seus utilizadores uma palavra também especial naturalmente para agradecer a todos as quase 150 pessoas e era o limite que tínhamos hoje aqui da plataforma por estarem a acompanhar-nos há mais de duas horas obrigado pelo interesse obrigado também por nos darem esse vosso tempo de confinamento social e naturalmente obrigado também a Abade porque nos permitiu ter aqui este momento de diálogo profissional este momento de partilha este momento naturalmente em que os profissionais se reúnem em torno daquela que é a sua associação profissional para poder permitir também que a Abade possa cumprir os seus objetivos voltaremos certamente a encontrar-nos num próximo debate as ideias que continuam aqui a surgir no chat da plataforma são imensas nós provavelmente se fizéssemos um por mês já tínhamos temas até ao final do ano e porque não se há uma necessidade que os profissionais demonstram e manifestam naturalmente Abade vai tentar dar a resposta muito obrigado a todos deixa-me só dizer que uma coisa isto funciona estamos aqui 130 pessoas já havia encontros mais pequenos sim sim pelos vídeos sim funciona Manuela Zélia João eu julgo que o Nuno já não está online Suzana últimas palavras antes de nos despedirmos e irmos todos tratar do jantar o Nuno ainda está sim Nuno ainda estás aí? eu estou a vê-lo estás a ver olá Nuno ah ok estás aí ok é que eu tenho um filho sozinho em casa e ainda tenho 50 e 10 quilómetros para fazer mas tudo bem pensei que já não estava online desculpa então começo por ti Nuno últimas palavras para nos despedirmos estou a ficar sem bateria não última palavra é só eu acho que há dias há dias e há dias e acho que a Zélia acaba a ter o grande dia para todos nós e acho que é isso essa mensagem que ela acho que é simbólica de tudo aquilo que nós andamos aqui a fazer é estar com atenção nem que seja só um nem que seja só um porque um vale tanto como 100 ou como mil ou como mil portanto não há muito mais a dizer é estarmos atentos nem que seja só um e acho que ela ganhou o dia e ganhámos todos o dia obrigado Nuno boa viagem de regresso ainda tens tantos quilómetros pela frente obrigado abraço Zélia sou eu? sim opa uma vez ligaram para a minha casa e perguntaram qual era a minha profissão não fui a que atendi o telefone era daqueles inquéritos e a pessoa que atendeu o telefone respondeu olha ela diz que é a melhor profissão do mundo e a senhora lá do outro lado disse ah mas eu preciso de saber qual é e a pessoa respondeu olha ela está a dizer que a senhora precisa de ir a uma biblioteca se não sabe qual é porque está a precisar de ir a uma biblioteca portanto eu como acredito mesmo que tenho a melhor profissão do mundo pá façam tudo o que puderem são as últimas palavras que posso dizer a sensação de frustração que tive maior nesta fase foi querer fazer alguma coisa e não conseguir e não saber para onde ir e não foi horrível foi muito mal mesmo não sei se agora já sei mas lá está temos aqueles pequenos passos e e é isso façam o que puderem sempre obrigado Zélia João acho que um bocadinho o que a Zélia disse e estas reuniões há que continuar com este projeto de reunir-nos e também nos apoiarmos uns aos outros porque somos uma profissão por muitas questões muito solitária assim não solitária na biblioteca fechados mas solitária enquanto equipa de bibliotecários conhecemos pouco e temos poucos amigos que nos possam apoiar nestas coisas concretas nestas dúvidas que temos então este é um bom boa ferramenta para fazer uma comunidade de bibliotecários nesta questão Obrigado Zé Miguel Correia Estou Estás-me a ouvir Ok Estava com o som ligado desculpa O que é que eu tenho? Palavras finais É um bocadinho neste sentido eu acho que nós temos temos estado aqui a falar de comunidades mas eu acho que nos últimos anos a comunidade de bibliotecários tem se por aí um pouco ou seja andamos somos solitários se calhar se calhar tornámos-nos lobos solitários e estamos a unir muito pouco para ações para a ação e eu acho que era importante nós seja em torno da BAD porque eu considero que o movimento associativo é importante seja em torno dos encontros que nós vamos tendo nós temos que nos juntar temos que pensar nestas coisas eu acho que vêm tempos eu nunca vi a cultura ser tão falada na televisão as bibliotecas e os arquivos infelizmente estão um bocadinho à par mas eu acho que é a altura de fazermos aqui se calhar uma task force ou uma carta aberta ou seja lá o que for eu estou a aproveitar aqui algumas ideias por exemplo que já fui vendo uma carta aberta uma carta aberta mas eu acho que é importante manter-nos unidos apesar das diferenças cada um tem a sua biblioteca na sua cabeça e como idealiza uma biblioteca mas lá está a riqueza se calhar de ser bibliotecário é que permite tantos mundos que se torna tão interessante trabalhar com uma casa com livros e com muito mais coisas e com pessoas e portanto o meu apelo seria nós precisamos saber mais precisamos de estar informados também precisamos de formação e precisamos de ser também agentes de cultura com voz porque neste momento estamos apagados Obrigado Miguel Manuela Eu adorei este debate e adoro sempre estes encontros e é muito bom porque a BAD permite-nos também sair do nosso mundo das bibliotecas públicas e comunicarmos todos nós bibliotecários uns com os outros As bibliotecas existem há 5 mil anos e as bibliotecas nasceram para responder a uma necessidade nasceram porque existiam objetos que exigiam ser conservados tratados e divulgados e hoje como há 5 mil anos nós estamos aqui para responder a necessidade ao longo dos milénios fomos evoluindo foi evoluindo a profissão foi evoluindo o serviço de acordo com todas as circunstâncias tivemos altos e baixos destruições e renascemos das cinzas e o melhor se calhar um dos menores símbolos desta resistência das bibliotecas é a biblioteca de Daraia que o Miguel referiu na sua intervenção porque ela foi recuperada dos escombros literalmente e ela funcionava debaixo de terra literalmente e portanto nós aqui continuamos a ter que estar atentos às necessidades da sociedade em que vivemos às condições de trabalho que temos e continuar a responder-lhes em todas as bibliotecas onde trabalhei sempre houve uma coisa que sempre disse a toda a gente e quem quis aprendeu comigo e disse sempre também eu também aprendi com outro que não nasci ensinado e é que o Miguel também acho que o referiu há pouco desta biblioteca ninguém sai sem uma resposta e se nós não sabemos a resposta agora nós devemos de a saber amanhã ou de saber quem é que a vai saber para dar a esta pessoa que aqui veio fazer uma pergunta e é para isso que nós cá estamos e encontremos-nos mais vezes e debatamos mais vezes e saímos não estamos isolados eu acho que estamos temos comunicado cada vez mais uns com os outros e é nesta senda que temos que continuar Obrigado Manuela Suzana a Suzana teve calada a reunião toda teve que fazer aquele trabalho que não se vê como nós nas bibliotecas há um trabalho não visível não é para as coisas aparecerem toda a parte de preparação e de logística contámos aqui com o trabalho da Suzana da Suzana Lopes e teve o trabalho árduo de tentar ir enviando pelo chat do Facebook os comentários dos colegas últimas ou no teu caso primeiras a chegas Suzana primeiras sim ninguém que me conheça acredita que eu tive duas horas e meia sem abrir a boca mas de facto tive e fiquei muito contente de ver vários colegas das bibliotecas universitárias por exemplo nesta parte porque tendo em conta o painel seria de esperar que a maior parte dos participantes estivessem à espera de que fosse sempre em torno das bibliotecas públicas e de facto foi muito em torno das bibliotecas públicas mas lá está é aquilo que já conversamos tantas vezes que nós pensamos sempre nas bibliotecas mais próximas de uma comunidade mais alargada no entanto as bibliotecas universitárias fazem muito esse papel e dão apoio muito grande aos alunos e acho que nós como a Miguel disse há pouco estamos em casa desde o dia 13 de março vamos regressar à nossa biblioteca na próxima segunda-feira 4 de maio há bocadinho vi aqui alguns colegas das bibliotecas públicas surpreendidos com o nosso regresso e a dizer corajosos não é corajosa temos mesmo que ir não é? e portanto claro que temos temos que ser corajosos temos que enfrentar todas estas dificuldades e coisas que nós não sabemos muito bem como é que vai ser mas tentar dar o nosso melhor e encontrar aqui também alternativas para chegar aos alunos uma vez que não vamos ter a biblioteca aberta ao público terá de ser sempre com serviços mais pensados de outra forma mas tentar chegar a eles e lá está dar-lhes as respostas que eles precisam eu gosto muito dessa perspetiva não deixar ninguém sair da biblioteca sempre a resposta é uma coisa que eu também digo algumas vezes eu tento sempre arranjar alguém que responda mesmo que não seja eu mas encaminhar a pessoa já acho que é que é bom e por acaso vi aqui vários colegas no chat sempre dizendo que continuaram a fazer empréstimos continuam a fazer formação de utilizadores continuaram a dar apoio aos alunos e isso é algo que as bibliotecas universitárias já estão tentativas a fazer à distância como dizia exato de facto nós estamos muito preparados para o acesso fora do campus mas temos a limitação sempre do livro em papel que nada substituiu por exemplo gosto de ler no digital mas quando é para estudar gosto mesmo de ler no papel e gosto de foliar e gosto de poder pôr os meus apontamentos não nos livros da biblioteca obviamente mas nos meus mas sim nós não conseguimos fazer isso com a biblioteca fechada não temos essa possibilidade mas tentámos aqui encontrar alternativas e apoiar alunos e docentes em bibliografias alternativas e nunca é 100% perfeito e para a próxima estaremos melhor preparados seja lá o que próxima que for se é setembro ou outubro se é outra qualquer pandemia daqui a 50 anos não sabemos mas sim acho que foi surpreendente a forma como a maior parte dos serviços continuaram a funcionar quase na totalidade tirando o empréstimo domiciliário e algumas bibliotecas como o Eloy bem disse acho que foi também os colegas da Universidade que também disseram que estavam a fazer empréstimo domiciliário portanto tirando isso nós conseguimos praticamente todos os nossos serviços isso é incrível nomeadamente a formação de utilizadores que continuam muito à distância usando esta plataforma do Zoom que é uma coisa que ficou exatamente igual já participem numa sessão à distância e ficou exatamente igual é como se estivéssemos numa sala com uma série de alunos a ouvirem-nos e fazerem perguntas no final e portanto não se está por aí não é? nós vamos lá chegar mas todas as outras todas as coisas de contexto social e político pronto já sabes que eu não entro muito por aí gosto mais desta perspetiva de chegar às pessoas mas fiquei muito contente por ver muitos bibliotecários universitários mesmo Obrigado Susana obrigado aos cinco colegas que aceitaram partilhar connosco aqui as suas ideias não sabemos o que o futuro efetivamente nos traz mas sabemos que certamente de uma forma ou de outra esse futuro terão bibliotecas neste mês vimos bibliotecas que produziam viseiras não pararam de fazer empréstimo domiciliário ainda que de forma adaptada continuaram a trabalhar na formação de utilizadores encontraram mais alternativos de manter uma ligação com a comunidade o que significa que naturalmente há aqui um caminho que teremos todos de aprender trabalhar com a comunidade significa também não trabalhar com aquela que é a comunidade que vai à biblioteca mas a comunidade onde a biblioteca está inserida e vimos aqui também que em tempos de crise temos de estar atentos às necessidades de toda a comunidade e não só daquele nicho ou daquele grupo específico que já faz essa ligação voltaremos certamente a encontrar-nos em breve há muitas ideias que são necessárias de debater há muita ligação entre os profissionais e muita reflexão que tem de continuar a ser feita e que naturalmente a BAD estará sempre com os seus profissionais para tentar criar estes espaços de aprendizagem de partilha e de reflexão Obrigado a todos pela presença encontramos-nos em breve não sei se presencialmente provavelmente não mas certamente como diz a frase num ecrã perto de si Obrigado até à próxima Tchau Obrigada Obrigada a todos gostei muito Obrigado Obrigada